Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Mapa Vermelho. É um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai ter bons momentos de aprendizado juntos. Nessa estratégia que é uma das melhores para você criar um negócio online sustentável e que seja lucrativo em longo prazo. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que muita gente se prende a uma estratégia ou outra no digital. Então, nesses 13 anos que eu estou na internet, eu vi muita gente sair do mercado, acaba falindo mesmo, indo fazer outras coisas. Por quê? Porque a pessoa sabia fazer uma coisa só. A pessoa sabia fazer uma estratégia. Quando a estratégia que ela sabia fazer parava de funcionar, ela simplesmente morria na praia. Não conseguia fazer outras coisas. E aí era necessário que ela saísse do mercado e fosse procurar um trabalho na área dela. Enfim, muita gente aconteceu isso. Principalmente na época em que o Facebook estava fácil de ganhar dinheiro. Fácil entre aspas, né? Estava mais tranquilo. À medida que foi ganhando mais concorrência no Facebook, mais gente foi se profissionalizando. O Face também passou a ser mais rígido. Começou a ficar mais difícil do pessoal rodar. Então, muita gente que só sabia ganhar dinheiro de uma forma com o Facebook teve que falir e procurar outro tipo de trabalho. Então, o mapa vermelho, ele é na verdade uma estratégia que tem como finalidade fazer você chegar de um ponto A ao ponto B, como um mapa mesmo. Então, imagina que você ligou o Waze e você diz assim, eu quero chegar no aeroporto internacional de Guarulhos. Aí está saindo da sua casa para você chegar lá. A verdade é que não importa como você vai chegar lá. O que importa é você chegar. Então, muitas vezes as pessoas se prendem a estratégias. Ah, eu quero ganhar dinheiro com YouTube. Eu quero ganhar dinheiro com não sei o que. Eu quero ganhar dinheiro com não sei o que lá. E o que acontece é o seguinte, a pessoa fica muito restrita a isso e esquece que o foco dela, na verdade, não é estratégia. É ganhar dinheiro. Então, não importa se você vai pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, pela rota Y, pela rota J. O importante é você sair da sua casa e chegar no aeroporto, usando a nossa metáfora. Então, o que eu vou mostrar aqui são diversas rotas que você pode usar na internet para você conseguir ganhar dinheiro de forma sustentável e lucrativa. A rota que você vai escolher vai de acordo com a que você se sentir mais confortável, vai de acordo com o que o momento também permite mais. Já teve momentos em que ganhar dinheiro com blog era muito fácil. Era assim, moleza. Você criava vários blogs, ganhava alguns dólares em cada um. Quando você juntava o montante, você estava ganhando 200 dólares no dia. 100 dólares no dia, 50 dólares no dia que fosse. Então, não era complicado. Aí, passou uns anos que aconteceu. O Google entrou com os updates e ganhar dinheiro com blog se tornou muito, muito difícil. SEO se tornou mais complicado. Então, não se prenda à rota. Se prenda ao que dá dinheiro. Se hoje dá dinheiro fazer lançamento, pode ser que amanhã não dê. Ou amanhã fique mais difícil e seja melhor usar outra forma. Então, o que a gente vai discutir ao longo desse nosso treinamento são os diversos meios de você ganhar dinheiro com a internet, com o negócio digital, sem se prender a uma estratégia só. Mas você dançar conforme a música, para você conseguir maximizar o seu lucro, beleza? Então, é isso. Continue acompanhando. Vamos para a nossa próxima aula já, então, começar a explorar melhor essa nossa estratégia. Um forte abraço e a gente se vê por lá. Até já. Tchau, tchau. E por que o mapa vermelho sempre funciona? Bom, aqui é o Victor. E explicar um pouco nessa dúvida que sempre surge. O mapa vermelho sempre funciona justamente porque ele não se prende a uma estratégia só. Então, não é como você comprar um curso de Facebook Ads e você só aprender Facebook Ads. Ou você comprar um curso sobre YouTube, você só aprender sobre YouTube. Na verdade, como profissional de marketing digital, você tem que saber explorar diversas estratégias, diversas atividades. Por exemplo, hoje eu, beleza, a minha área de especialização, que eu estudo e me dedico mais, é o Copywriting. Mas eu também não sou um mau gestor de tráfego. Eu sei gerir tráfego. Eu não sou excelente, mas eu faço um bom trabalho. Eu não sou também um ótimo blogueiro, não crio ótimos blogs, não posto grandes artigos. Mas também, se eu precisar, eu consigo quebrar o galho. YouTube, a mesma coisa também. Não é o meu foco. Eu não foco integrando esse número de inscritos. Mas também já fiz muito vídeo para YouTube, já consegui muito cliente. E se necessário, eu consigo também focar nisso. O que eu quero dizer é o seguinte. Não existe essa de você, como empresário, como profissional de marketing digital, escolher um lado. Não faz muito sentido, entendeu? É a mesma coisa que você vê, por exemplo, um nutricionista falar que Ah, eu só passo dieta low carb. Eu só faço dieta desse estilo. Não. Você, como nutricionista, tem que saber todos os tipos de dieta. Você, como nutricionista, tem que saber todas as formas de lidar com as doenças que as pessoas têm. Síndrome do intestino irritável, diabetes, pressão alta. Não tem como você escolher um time só. A pessoa chega com diabetes e você fala Putz, eu sou nutricionista e não monto dieta pré-diabetes. Então, não pré-diabético, né? Não faz sentido. Você pode ter a sua especialidade. Você pode ter a sua área de foco. Mas você tem que saber o todo. Então, quando uma pessoa fala assim Ah, eu sou especialista em marketing digital. Eu faço Facebook Ads. Na verdade, ela é especialista em Facebook Ads. Não em marketing digital. Então, acaba que ela se torna muito limitada. E aqui, eu quero justamente mostrar que o mapa vermelho sempre funciona Porque ele não foca em uma só estratégia. Ele foca em caminhos que sempre dão certo E que podem se adaptar a cada momento. Por exemplo, a marketing direto. Se a gente for analisar a história, sempre funcionou e sempre continua funcionando. Antigamente, lá nos anos 40, como que as empresas faziam? Cartas. Então, eles imprimiam milhões de cartas e saiam mandando para milhões de casas. E as pessoas recebiam a carta, liam, se interessavam. Algumas sim, outras não. Preenchiam o cheque e devolviam no correio para a empresa. A empresa recebia o cheque, mandava o produto para a pessoa. Era assim que ocorria muito das vendas de forma à distância. Hoje em dia, o que acontece? Em vez de você mandar cartas físicas, você manda milhares de e-mails. As pessoas recebem os milhares de e-mails, clicam e colocam o cartão de crédito, fazem a compra e você manda o produto. Então, perceba que não mudou, o caminho continua o mesmo. Só que em vez de carta física, a gente tem e-mail. Em vez de a pessoa mandar um cheque pelo correio, a pessoa cadastra o cartão no site. Então, só mudou a forma como é executado, mas a estratégia continua a mesma. A forma de vender também não mudou. Promoção, desconto, compre um, leve outro. Isso existe desde a época que você amarrava cachorro com linguiça, né? Que o pessoal falava, né? Coleira, né? E hoje em dia continua funcionando. Então, as coisas, elas vão se adaptando com a realidade, mas o que dá certo, sempre dá certo. Então, não mudou muito a venda, se você for analisar dos anos 40, dos anos 50, para as vendas hoje em dia. Quem sabe vender, venderia em 1950 e venderia hoje também. O que mudou são as ferramentas. Então, se antigamente a pessoa se especializava em comprar anúncio no rádio, hoje a pessoa se especializa em comprar anúncio no YouTube. Só que da mesma forma, continua sendo mídia. Então, é só questão de se adaptar. E quando você aprender as rotas que estão aqui no mapa vermelho, você vai conseguir se adaptar a qualquer coisa. Então, se amanhã o Facebook falar, Acabou, não vamos mais vender anúncio, você vai falar, beleza, eu sei o caminho, eu vou parar de usar o Facebook e vou usar o LinkedIn. Eu sei o caminho, eu vou parar de usar isso e vou usar aquilo. Então, não importa. É você saber o caminho, você pode ir de carro, pode ir de jegue, pode ir a pé, pode ir de ônibus, pode ir de metrô. O importante é que você sabe como chegar lá. E é aí que mora o segredo para você construir um negócio de sucesso a médio e longo prazo. Beleza? Então, é isso. Bora para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só falar. Um forte abraço e a gente se vê lá. Tchau, tchau. Vamos lá. O que é preciso para colocar o nosso mapa vermelho em prática? Na verdade, são coisas muito básicas. Você precisa de tráfego, audiência e oferta. Simples assim. Tráfego, audiência e oferta. Na verdade, o tráfego, ele constrói a audiência, e essa audiência, ela vê a sua oferta, vê o que você está vendendo e decide comprar. Então, não existe segredo. Se você tem uma ótima oferta, mas não tem tráfego, você tem um produto super legal, mas que ninguém sabe que existe e que ninguém vai comprar. Se você tem gente para comprar o seu produto, só que você não tem um bom produto, ou você tem um bom produto, mas não apresenta de uma forma persuasiva, de uma forma legal, essas pessoas vão acabar comprando de outro. Então, o tráfego constrói a audiência que vai lá e vê o seu produto. A audiência, ela é importante, ela pode se dividir em dois grupos. Tem a audiência que é a rápida, a audiência efêmera, vamos dizer assim, é aquela que entrou no seu site e viu a sua oferta, decidiu se quer comprar ou não. Então, é uma audiência muito volúvel, muito rápida, muito fácil de entrar e muito fácil de sair. E acontece o tempo todo, por exemplo, você está no Instagram, aí você vê lá o relógio bonito, você clica para ver o relógio bonito, aí na hora você fala, putz, está caro, ah não, eu não quero comprar, ou eu vou comprar. Beleza, você vai lá e fecha, beleza, é só uma audiência que vai embora. Agora, uma audiência mais sólida e mais duradoura, quando, por exemplo, você se cadastra no site da Nike para receber as novidades, então você sempre recebe os e-mails da Nike, os novos tênis, novas camisetas, e você se torna uma audiência muito mais a médio e longo prazo para eles do que alguém que entra e sai de um site naquele momento e talvez nunca mais volte. Então, a audiência se divide nesses dois grupos e os dois grupos são bons, ok? A audiência rápida, ela gera um volume muito alto e ela pode também gerar dinheiro mais rápido. Uma audiência mais de médio e longo prazo, talvez a pessoa não compre sempre, mas quando ela compra, ela compra uma vez aqui, outra ali, outra ali, então no médio e longo prazo ela dá um bom dinheiro para a sua empresa, tá? Então, se a gente for ver uma audiência mais de médio e longo prazo, a gente pode pegar, por exemplo, um fã de Mercedes. O cara não troca de Mercedes todo mês, mas às vezes ele troca de Mercedes a cada um ano, a cada dois, três anos, então ele construiu uma audiência duradoura, ele tem um contato maior com essa marca, só que aí não está ali toda hora comprando, né? O cara, né? Agora, uma audiência muito mais rápida, às vezes, por exemplo, a gente pode pegar o AliExpress. AliExpress entra lá, você vê um produto e tal, você compra o Mercado Livre. Ah, olha que produtos legais, vou lá e compro. Só que eu não vou ficar acompanhando a loja, não vou ficar acompanhando nada, eu só quero aquele produto. Então, os dois grupos têm seus prós e contras, e a gente vai entender e trabalhar cada um deles, a partir das rotas que a gente vai ter ao longo desse nosso curso, tá? No próximo módulo, a gente vai ver a rota mais rápida de todas, é a rota que dá dinheiro quase que instantaneamente, só que ela tem os seus lados bons e lados ruins também, a gente vai analisar isso. Tem o... No outro módulo, a gente vai ver sobre a rota rápida e segura, então, ela é um pouco mais segura que a primeira, também é rápida, e ela dá bastante certo também pra dar uma boa grana. E tem a outra rota, que é no próximo módulo, que é devagar e sustentável. Então, ela pode demorar um pouquinho mais pra dar um boom, só que quando ela dá o boom, ela se mantém. Então, você tem mais tranquilidade de saber que, beleza, meu negócio não vai morrer do dia até a noite, vai ter uma calma, eu vou ter uma... Eu vou ter uma visão maior de que isso pode me sustentar por décadas, tá? Então, essa é uma rota bem legal também que a gente tá trabalhando, e depois a gente vai analisar a união das rotas, que isso também é possível, e que faz com que você consiga ainda maximizar a sua renda, beleza? Então, é isso, é o que a gente vai estar analisando ao longo dessas nossas aulas aqui, nosso treinamento. Também vou falar como você pode colocar em prática, e como lidar com cada situação que vai surgindo. Então, é isso, muito obrigado por ter acompanhado esse primeiro módulo. Se embora pro segundo, pega um papel e caneta, anota tudo, pra você conseguir colocar em prática o quanto antes, e não deixar nenhuma estratégia, nenhuma sacada aí passar em branco. Forte abraço, então, e a gente se vê por lá. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange, e estamos de volta para a nossa primeira parte, nossa primeira rota mais rápida. É a rota que vai te fazer chegar ao destino final, assim, em questão de minutos. Eu tenho uma rota assim, eu tenho um funil que funciona dessa forma, e às vezes as vendas, elas acontecem em 10 minutos, 15 minutos, é o tempo da pessoa ler a página, decidir se quer ou não, e fazer a compra. Então, como que é essa rota, tá? É simples, ela pode funcionar de duas maneiras. Você manda a pessoa do anúncio, você manda a pessoa do tráfego, para uma página explicativa do produto, que se chama advertorial. Então, lá você explica o produto, você mostra estudos sobre o produto, não chega a ser uma página de vendas, ok? O advertorial, ele é muito mais como uma matéria. Então, é uma matéria falando do seu produto. Então, vamos imaginar que você venda chá verde, vamos imaginar, chá verde, beleza. Então, uma advertorial seria o quê? Seria uma página que você explica os benefícios do chá verde, como as pessoas podem ter mais saúde com chá verde, mais foco, disposição, energia, enfim, você pode colocar várias coisas, entrevistas, análises de médicos, etc. É o que vai acontecer, essa página, sendo uma matéria e não uma venda, vai convencer a pessoa de que, ó, que legal, chá verde é muito importante, muito bacana. Aí, lá você fala, para você adquirir chá verde com desconto, compre chá verde na promoção, clique aqui. Então, você chama a pessoa para onde? Para a página de vendas. Aí, na página de vendas, sim, é uma página realmente, né, com o objetivo de fazer a pessoa passar o cartão. Então, lá você explica, tá, olha, compre três pacotes e ganhe um, de R$ 49,90 por R$ 29,90, frete grátis. Aí, você coloca lá, por que o seu chá verde é diferente do chá verde dos outros, enfim. Você faz tudo o que uma página de vendas deve ter e, beleza, a pessoa clica, compra e recebe. Então, essa é a rota mais rápida, por quê? Porque a pessoa vê o anúncio, clica, lê o texto sobre o produto, clica lá também, vai para a página de vendas, preste com os dados e compra. Então, é uma venda que acontece em média de 10, 15 minutos. É uma audiência muito rápida, você não chega a construir uma audiência muito forte naquele momento. A pessoa, ela viu lá, às vezes, por sorte, no Facebook, no Google, no LinkedIn, onde quer que seja, ela clicou, viu a oferta e comprou. Então, essa é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro online. Se você acerta a mão na copy, principalmente, se você escreve uma advertorial legal, uma página de vendas bacana, você consegue converter a pessoa ali muito fácil e muito rápido. Essa rota é mais indicada quando você quer gerar uma injeção de caixa muito mais rápida. Então, você não precisa ficar namorando a sua audiência, você não precisa ficar construindo uma autoridade. Ela é muito mais na base do marketing direto mesmo. Você dar argumentos de convencimento, você argumentar de uma forma muito mais, uma forma muito mais persuasiva, muito mais direta, muito mais agressiva e fazer a venda, tá? E por que que ela é um bom caminho também? Porque ela vai te dar muito mais fluxo de caixa. Porque eu vejo também, às vezes, vamos deixar de ser hipócrita, né? Eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, você tem que construir uma marca, um brand, você tem que investir antes de você pensar em ganhar dinheiro. Então, toda aquela coisa bonitinha, mas que na verdade, se você construir isso aqui e você colocar certinho, você vai estar colocando um real hoje e voltando dois reais no mesmo dia. Então, é um dinheiro muito rápido, o fluxo de caixa é dia zero, então você vendeu, já recebe. Assim, mercado pago que te entrega no mesmo dia. Então, por exemplo, Hotmart te entrega daqui a 30 dias. A Pimax, dependendo se é boleto, menos tempo, 7 dias, eu acho. Mas mercado pago, o dinheiro cai no mesmo dia no cartão de crédito, então é dia zero, a pessoa comprou, você recebe. Então, é muito ilegal essa rota justamente por causa disso. Qual que é o lado negativo dela? O lado negativo é que o dinheiro também vai embora muito mais fácil. Vamos supor que você errou no produto ou você errou na cópia, errou na sua oferta. Se você colocar 100 reais hoje e as pessoas não comprarem, você não vai ter como fazer elas comprarem de novo, porque é uma audiência que vai e volta, some. Então, ela não vai ali aparecer para olhar seu produto, como por exemplo, você cliente da Nike que vira e mexe ou entra no site da Nike. Não, a pessoa viu o seu site e não conhece sua marca, dane-se o branding, ela vai entrar lá e vai comprar ou não. Então, se você errar, ela entrou, você gastou 100 reais para trazer uma galera e ninguém comprou, você perdeu os 100 reais. Então, é assim, não tem choro nem vela, né? Ou você coloca 100 reais e tira 200, tira 300 e fica feliz, ou você coloca 100 reais e não tira nada e fica no prejuízo. Esse é o lado negativo, ele é muito mais instável, é muito mais agressivo e ao mesmo tempo um pouco mais perigoso também. Essa rota também é muito indicada quando você tem um produto que é muito fácil das pessoas entenderem e é muito fácil das pessoas comprarem. Se é um produto que a pessoa precisa confiar muito, aí fica mais difícil, precisa de um brand. Vamos supor, a pessoa vai contratar uma consultoria da sua empresa. Você não vai contratar uma consultoria de qualquer um. Ah, eu vi o link desse cara, eu vou contratar uma consultoria para a minha empresa. Não vai. Ou então, a aula particular, ah, esse cara da aula particular, tá, eu vou lá contratar com ele. Não vai. Você precisa de um pouco mais de confiança. Então, é o tipo de produto que não dá para vender assim no bate-pronto, mas um relógio, uma carteira, um mouse, sabe, esse tipo de coisa assim, mas às vezes até uma cápsula mesmo, um suplemento alimentar, um creme. Ah, você viu um creme anti-rugas, gostou do que eles apresentaram, você vai lá e compra. Não é uma coisa que exige muito estudo em cima, conversar com a esposa. Olha, eu posso comprar esse creme? Não, entendeu? É uma coisa que vai muito mais no impulso. Então, na impulsividade. Se a pessoa está impulsiva ali, ela vai lá e compra. Então, essa rota é muito indicada para esse tipo de produto também. Em questão de preço, o que eu vejo é, no máximo, ali uns 500 reais, tá? Então, eu não vejo uma pessoa usando essa rota para vender um produto de 2 mil reais. É muito mais complicado, apesar de funcionar. Sim, eu já vi. Eu tenho um amigo que ele vendeu milhões de um produto de 1.500 reais usando essa rota. Jogava da anúncia para a página de vendas, não tinha nem advertorial. Jogava direto lá, o cara já via e comprava. Mas a oferta dele foi excepcional. É um caso em um milhão. Então, assim, ele realmente foi fora da curva. Mas a maioria das vezes, o produto entre aí 200, 300, 500 reais ou até menos, 50, 100 reais é o que funciona melhor para essa rota. Beleza? Então, só para resumir aqui, a rota mais rápida é anúncio, página de vendas ou anúncio advertorial, página de vendas. Um caminho que a pessoa faça em questão de 10, 15, 20 minutos e já decida se ela quer ou não comprar o produto. É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Como a gente pode operacionalizar isso? Você precisa primeiro de uma oferta. Você pode escolher ou o produto como afiliado ou você pode escolher um produto próprio. Você precisa criar anúncio. Então, esse anúncio você pode fazer num Facebook Ads, você pode fazer num Google Ads, você pode fazer num YouTube Ads, você pode fazer num Instagram Ads, você pode, enfim, usar qualquer fonte que você quiser, Tabula, Outbrain, até Rede Pornos se o seu produto for mais 18. Então, Traffic Factory e similares, você pode usar todos esses daí e testando, na verdade, você pode até fazer um split, né? 100 reais para um, 100 reais para outro, 100 reais para outro e assim você vê qual vai dar um ROI melhor. Então, você gera o tráfego, aí você cria a página de advertorial, se você for usar advertorial. Onde você pode criar essa página? É muito difícil falar. Você pode ou contratar um web designer, que fica muito louco, eu já fiz com web designer, fica bem legal, ou você pode criar uma página no próprio WordPress de graça ali, pegar um tema e você mesmo adaptar, beleza? O ideal é que o advertorial fique com uma cara jornalística, ele fica com uma cara séria, tá? Por quê? Porque se ficar muito amador, talvez as pessoas não deem muita credibilidade. Então, você tem que colocar de um jeito que deixa bem legal. Coloca um logo bacana, coloca fontes legais, coloca fotos, imagens, tenta ter as entrevistas, coisas de fora, prints usados nos Estados Unidos, ah, saiu no Washington Post, saiu não sei aonde, mas claro, sempre sem mentir, sempre falando a verdade, mas colocando uns estudos legais, coisas que embasem a pessoa, né? a acreditar no seu produto. Aí lá você coloca, tem que colocar várias chamadas, coloca botão, coloca desconto, promoção, tal, e o botão que a pessoa vai para a página de vendas. Página de vendas, você também pode fazer ou no WordPress, você pode usar um OptimizePress, você pode usar um Div, pode usar o Elementor, você pode contratar um Web Designer também, e lá você escreve uma cópia bem legal de vendas. O que eu recomendo é você analisar os seus concorrentes. Simples assim, analisa o concorrente, vê como eles fazem e faz parecido. Isso não é plágio, não existe plágio de página, só se você copiasse exatamente igual. Mas se você usar a mesma estrutura, usar uma coisa parecida, não tem problema nenhum, beleza? E é muito mais fácil de você usar uma coisa validada do que você criar algo do zero. Por exemplo, você sabe que o SiteX vende muito, por que você vai inventar algo totalmente diferente? Então, fazer uma coisa muito parecida, porque as chances de você vender bastante também são mais altas, ok? Hospedagem, aí você usa qualquer hospedagem que você achar melhor, baratinha e tal, o importante aqui é o que? É você caprichar no tráfego e na copy, são os dois corações dessa estratégia, vamos dizer assim, que você tem que mandar gente qualificada para o site e ao mesmo tempo você tem que ter um texto legal escrito no site para as pessoas se convencerem a comprar o seu produto. E aí você cadastra o seu produto numa plataforma tipo Hotmart, Monetize, AppMax, Mercado Pago, Pagarme, PagSeguro, o que você quiser, ou então se você estiver vendendo como afiliado, você coloca o seu link de afiliado para estar fazendo as vendas. Beleza? Então, você vê que é um funil muito simples de criar, dá para você criar até em um dia dependendo da sua experiência com marketing digital. E acima de tudo, é importante que você capriche justamente nas ferramentas que você vai usar, você capriche no todo. Por quê? porque a estratégia é simples, mas se for feita de qualquer jeito, se não for feita com qualidade, com excelência, ela não vai funcionar. É o que eu falei no início desse nosso módulo. Se você erra nessa estratégia, você perde o dinheiro. Se você queimou 300 reais, os 300 reais não voltam. Não é uma rota que você consegue ali dar um contornar e fazer dar dinheiro depois. Não, ela tem que dar dinheiro ali, na hora. Se ela não der, ela não funciona, ok? Então, ao mesmo tempo que ela é boa para dar dinheiro porque ela é rápida, ela também é ruim porque ela te pega o dinheiro muito rápido. Fechou? É isso, então. Operacionalize isso aí. Se você tiver com grana, invista em Webdesigner, que é um dinheiro muito bem gasto. Os nossos sites, a gente usa bastante Webdesigner. Também a gente utiliza bastante Optimal Express, só que a gente precisa de um pouco mais de paciência, ir lá, fazer a página e tal. Isso demanda um pouco mais de tempo, mas aí vai dar de você e vai do quanto você está querendo investir aí também nesse seu funil, ok? Bom, qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Victor aqui novamente, última aula desse módulo, dessa rota mais rápida. E o que esperar dela? É esperar dela resultado rápido. Então, é um tipo de teste que você consegue fazer também, assim, muito fácil. Se em dois, três dias você vê que não está virando, não vai virar, entendeu? Então, não tem muito um delay. O negócio tem que virar na hora e acabou. Então, isso é bom também porque você consegue respostas mais rápidas. E aí, o que acontece? Você tem que aprender a lidar com cada situação. Por exemplo, se o tráfego está caro, então você tem que começar ali. Beleza, vamos ver como eu posso deixar o tráfego mais barato. Porque está difícil eu ter ROI, está difícil eu ter retorno sobre o investimento que eu estou fazendo porque o clique está caro. Então, pensa comigo. Você vende um a cada 100 cliques, só que você está gastando R$3 por clique. Então, você está gastando R$300 para ter 100 cliques. E o seu produto, ele te traz R$400. Então, você está ganhando R$100 por venda porque você está gastando R$300 para cada 100 cliques. Se você conseguir fazer R$2 por clique, você já vai estar vendendo um produto de R$400, mas gastando R$200. Então, o seu ROI já aumenta. Então, você tem que analisar isso. Primeira coisa no seu tráfego, se você está conseguindo acertar o público e se o preço do clique, o preço que você está pagando de CPM, está compensando. Fechou? Ok. Beleza, o tráfego está legal, está rodando bacana, Vitor, só que a pessoa, ela não está convertendo. Aí você tem que analisar. A pessoa, ela não está indo do advertorial para a página de vendas ou a pessoa, ela está indo do advertorial para a página de vendas. Por quê? O que isso significa? Como é um funil, as pessoas vão se perdendo no caminho. Então, a pessoa clicou no anúncio, ela vai para a advertorial. De 100 pessoas que foram para a advertorial, 50 vão para a página de vendas, por exemplo. Se você conseguir fazer com que das 100 pessoas que leram advertorial, 80 vão para a página de vendas, você já vai estar aumentando muito aí a sua conversão, porque mais gente vai estar indo ver a sua oferta. Então, a cópia do seu advertorial é responsável por fazer a pessoa ficar aquecida para ver a sua oferta. Quanto mais pessoas estiverem aquecidas para ver a sua oferta, mais você vai vender. Então, às vezes, a gente está pensando assim, putz, meu produto não está vendendo porque eu estou errando no preço ou porque eu estou errando na cópia. Mas, às vezes, a pessoa nem chegou lá. Às vezes, a pessoa parou no advertorial, entendeu? Então, é você analisar no advertorial. As pessoas estão parando aqui ou elas estão passando. Eu lembro que eu tinha uma média de uns 20% de conversão do advertorial para a página de vendas. Então, de cada 100 pessoas que liam advertorial, 20 vão para a página de vendas. Então, eu analisava assim, se um outro tinha 16%, eu pensava, bom, então dá para melhorar porque se o meu melhor tem 20%, então 16 está longe, entendeu? De 20, o que eu posso melhorar para fazer chegar em 22%, 25%? Você tendo o número como base, você consegue ir melhorando para fazer com que mais gente vá a do advertorial para a página de vendas. Beleza, Vitor, nossa, não, muita gente do advertorial está indo para a página de vendas. O pessoal realmente não está comprando. Então, o que você pode analisar aí? As pessoas, elas estão lendo a sua página de vendas? Elas estão se interessando? Elas estão clicando no carrinho? Elas estão indo? Então, esse é o primeiro ponto. Ah não, o pessoal está indo para o carrinho, então às vezes pode ser o preço mesmo. Ah, o pessoal não está nem chegando a ir para o carrinho, então por quê? Se a cópia está muito longa, ela não está muito específica, ela não está explicando bem, você pode colocar um hot jar, por exemplo, um mapa de calor. Aí o mapa de calor você vai ver se a pessoa está rolando a página, se ela está parando no começo. Pode ser que você não esteja colocando botões o suficiente, quanto mais botão você colocar, a maior a chance da pessoa clicar aí para o carrinho. Então, é tudo questão de você analisar etapas. Você não tem como analisar o todo. Ah, não está vendendo por causa disso. Não, você tem que começar a ir lá de trás, começar no tráfego, ir para o advertorial, ir para a cópia, ir para a oferta, ir para o carrinho. As pessoas estão indo para o carrinho, mas não estão comprando. Uma taxa de conversão média de um carrinho aí é de 10%, às vezes um pouco mais. Vai ter que analisar o seu mercado, depende muito. Então, se estiver muito abaixo, pode ser um problema no carrinho mesmo. Se estiver alto, significa que poucas pessoas estão indo para o carrinho. Então, você tem que analisar onde está o problema aí para você tentar solucionar, beleza? Então, é sempre ver com calma. Por isso que é importante você ter métricas. Usar Google Analytics, usar mapa de calor, é você analisar aí tudo certinho. Ah, o meu ROI mês passado foi melhor que esse mês. Por quê? Porque você barateou o tráfego, porque você mudou a cópia, porque você acertou o público. O que você mudou que fez melhorar? Então, é tudo ter análise, ter histórico para você não ficar trabalhando marketing de esperança, trabalhando marketing de sorte, não sei o que eu fiz, mas melhorou. Não sei o que eu mudei e piorou. Aí fica muito a Deus dará. Então, você tem que ter controle sobre cada etapa para sair exatamente como você quer. Fechou? É isso, então, qualquer dúvida, é só falar, bora trabalhar, bora colocar essa rota em prática para você conseguir dinheiro rápido e conseguir também construir um negócio já que dê lucro no primeiro dia. A gente se vê, então, no nosso próximo módulo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre. Estamos de volta para a nossa segunda rota. Essa também é rápida e é bastante segura. Ela não é tão rápida quanto a primeira, também não é tão segura quanto a próxima, mas ela fica no meio termo legal e por isso ela é a minha rota preferida. E por que essa é a minha rota preferida? Como que ela funciona? Você, em vez de mandar do anúncio para a página de vendas e você perder o tráfego aí, então, assim, ah, Victor, eu fiz o anúncio, no anúncio a pessoa foi ver meu relógio, ela foi ver meu suplemento alimentar. Aí na hora ela decide se ela comprou ou não e vai embora. Aí, nesse caso, você ou faz a venda ou você não faz a venda e perde o dinheiro, não é? Então, acontece uma coisa muito instantânea, como a gente falou. Essa rota, ela é rápida e ela é mais segura. Por quê? Porque em vez de você mandar a pessoa para a página de vendas direto, você manda a pessoa para uma página de captura de e-mails. Na página de captura, você manda a pessoa para uma página de obrigado em que você mostra para ela a oferta do seu produto. Então, em vez de você fazer aquele caminho de página de anúncio, advertorial, página de vendas, ou anúncio, página de vendas, você faz anúncio, página de captura de e-mail, depois da página de captura de e-mail, advertorial e página de vendas, ou página de vendas direto. Ela, você adiciona um passo a mais. Então, o que acontece? Você perde uma galera aí no meio. Por quê? Claro, nem todo mundo vai deixar o e-mail, vai deixar o contato. Só que, ao mesmo tempo, apesar de você perder um pouquinho de pessoas ali que vão ver a sua oferta, que talvez não caiam um pouco as vendas, você vai estar capturando e-mails. Então, vamos supor que você mandou 100 pessoas para a página. Dessas 100 pessoas, 40 colocam o e-mail. Dessas 40, vão para a sua página de vendas e você vende um. Beleza! Só que você tem agora ainda mais 39 e-mails para trabalhar de quem não comprou. Então, você pode fazer outras ofertas, oferecer outros produtos ao longo do tempo. Você não perdeu o seu tráfego ali. Você está construindo uma audiência. Se você fizer isso todo dia, ao fim de um mês, por exemplo, você vai ter 1.200 pessoas na sua lista de e-mails. Ao fim de um ano, você vai ter aí cerca de 1.500 pessoas. Então, você construiu um público legal que vai se multiplicando. E à medida que você for vendendo mais e mais, você pode ir colocando mais dinheiro em anúncio para transformar em mais e-mails e você fazer mais ofertas. Então, essa é a minha rota preferida porque você não perde as pessoas que acessaram na sua página. Você mantém essas pessoas perto de você para você ou fazer novas ofertas ou para você oferecer o mesmo produto, só que de uma forma diferente. Então, às vezes, você vendeu o seu produto de emagrecimento falando com mulher. Você pode fazer uma outra versão falando com homem. Você pode fazer uma outra versão falando sobre exercício físico, aliado ao seu suplemento alimentar. Você pode fazer um outro vídeo depois trazendo um médico explicando sobre o seu produto. Entendeu? Então, você tem diversas formas de convencer a pessoa a vender o seu produto. Você não fica preso a só a sua página de vendas que a pessoa vai ver e vai decidir se ela quer comprar ou não. Então, você aumenta os pontos de contato quando você captura o e-mail da pessoa. Isso traz um pouco mais de segurança. Se você não vendeu, vamos supor que num dia você tem prejuízo. Você vai falar, putz, tive prejuízo, só que não um prejuízo real. Por quê? Pode ser que aquela pessoa ela volte a comprar de você, ela compre o produto daqui três dias, daqui quatro dias. Então, vai ter daqui quatro dias, você vai estar vendendo cinco. Você vai falar, nossa, hoje eu vendi super bem. Claro, você compensou o dia que você não vendeu nada, entendeu? Então, não é igual a rota mais rápida que a pessoa decide se compra ou não naquele momento, vai embora e vaza do seu site e nunca mais volta. Não. Ali você consegue, às vezes, reverter o problema, reverter o prejuízo e vender alguns dias depois. Por isso, é a minha rota preferida. Ela foi a que eu mais usei para crescer meu negócio. Por quê? Porque eu consegui construir uma lista de e-mails enorme ao longo do tempo, ao mesmo tempo que eu fazia dinheiro e essa lista se pagava. Então, eu não fui colocando dinheiro investindo para ver grana lá na frente. Não. Eu fui investindo, vendo dinheiro ao mesmo tempo que a minha audiência crescia. Ok? É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar à sua disposição. Vamos para a nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Bom, vamos lá. O que você precisa para colocar essa estratégia, esse método, essa rota em prática? Você precisa das mesmas coisas que o primeiro, de o tráfego, fonte de tráfego. Precisa criar sua página de advertorial, ou se você não for fazer de advertorial, você fazer uma página de vendas. E você vai adicionar uma página de captura que você pode fazer com o Web Design, com o Optimal Express, com o Elementor, com o Click Funnels, com o Click Pages, qualquer ferramenta dessas de criação de página, juntamente com uma ferramenta de e-mail marketing. Qual ferramenta, Victor? Aí vai muito de gosto, tá? Não existe a melhor, não existe a pior. Antigamente, até se tinha uma discussão sobre qual tem a melhor entregabilidade, qual que vai menos para a caixa de spam, mas eu acho que hoje em dia essa conversa é um pouco ultrapassada, porque as ferramentas se equipararam muito nisso, elas são muito profissionais. Então, assim, é um ganho aqui, um ganho ali, isso varia muito e não tem uma que dispare. Então, vai muito mais de opinião e gosto mesmo. questão de custo-benefício também. Brasileira, a gente tem a despontântano que é a Lead Lovers. Lead Lovers é a principal no Brasil hoje. Se a gente for pensar em ferramentas estrangeiras, a gente tem Fusion Soft, que é a que a gente usa aqui na empresa, que foi comprada pela Keep, então é Keep Buying Fusion Soft. Tem também a MailChimp, que é muito famosa. Aqui no Brasil também tem a RD Station, só que eu acho muito caro, acho que não compensa o custo-benefício. Enfim, ferramenta de e-mail marketing vai muito do seu gosto pessoal, tá? E aí você configura também uma sequência de e-mails nessa ferramenta de e-mail. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma sequência de uns 5 a 7 e-mails para tentar vender o produto que você tem como principal. Então, você, por exemplo, está vendendo um produto de rugas, um creme para rugas. Aí a página de captura é você entregar um guia para você melhorar das rugas. A pessoa colocou o e-mail para receber esse guia, no guia, você falar sobre o seu produto. Claro, você tem que fazer um merchan, você dá umas informações, você fala assim, ah, tem que melhorar a alimentação, faz esse exercício diariamente no seu rosto, faz massagem, tal, e use o nosso creme. Aí vai ter um botão lá, a pessoa vai acessar a página de vendas. Quando a pessoa se inscreve, ela também já vai direto para a página de vendas do produto de rugas ou então para a página do advertorial. Lá você explica o seu produto de rugas, etc. a pessoa compra o seu produto. Aí na sequência de e-mails, você faz uma sequência de 5 a 7 e-mails, trazendo mais benefícios, mais vantagens, mais condições especiais no seu produto de rugas. Aí a pessoa vai ter uma semana para comprar. Se ela não comprar nessa uma semana, beleza, você pode mandar ela para outra oferta, você pode continuar mandando artigos sobre rugas para ver se em algum momento ela decide comprar o seu produto. Enfim, você vai mantendo um relacionamento. A ideia aqui é justamente você tentar fazer a venda de cara, mas ao mesmo tempo você manter um ponto de contato, porque assim você aumenta suas chances de vender. Se ela não comprar no impulso na primeira vez que ela vê o seu produto, pode ser que ela venha a comprar depois, pensando melhor. Daqui uns 2, 3 dias, acaba o produto da Avon dela e ela fala, ah, eu vou testar esse produto que eu vi na internet. Entendeu? Então você ganha um tempo a mais para às vezes ela querer comprar de você. Então esse método não é muito mais difícil que o primeiro. Ele só demanda um pouquinho mais de escrita, porque você vai ter que escrever os e-mails, escrever uma página de captura e tudo mais. Então ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ao mesmo tempo ela compensa bastante porque você vai construindo uma audiência também. Imagina daqui meses ou anos, quando você estiver fazendo isso de forma mais, de forma mais, todos os dias, de uma forma muito mais focada, você vai poder ter 30 mil, 50 mil, 100 mil e-mails. Aí quando você for fazer uma promoção de Black Friday, você vai fazer para 100 mil pessoas. Imagina o quanto você não vai vender só com aquela lista de e-mails sem precisar investir em tráfego, entendeu? Então por isso que eu gosto dessa rota, porque ela é uma rota segura, é uma rota lucrativa, ela é mais tranquila, não é muito agressiva e ao mesmo tempo ela dá um pouco mais de segurança. Então é só isso que você precisa para colocar em prática. Ela é bem tranquila, bem simples e eu tenho certeza que você vai conseguir executar. Fechou? Qualquer dúvida, então, só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e vamos lá. E o que esperar dessa rota e como lidar com cada situação? Bom, o que esperar a gente já viu até agora bastante coisa, né? A gente pode esperar uma venda mais sustentável, talvez ela não seja tão imediata quanto a primeira, só que você ganha um pouquinho mais de galera que pode comprar depois. Então assim, vamos supor, você manda para a sua página de vendas, pode ser que você venda para três pessoas a cada cem. Você manda a pessoa para uma página de e-mails depois da sua página de vendas, pode ser que você caia para uma, duas vendas a cada cem. Aí você pensa, putz, mas aí não compensa, né? Vou ter um prejuizinho, né? Eu venderia mais se eu mandasse direto para a página de vendas. Beleza. Só que você vai ter ali uma galera que vai estar se inscrevendo no seu e-mail e se tornando uma audiência sua. Então pode ser que daqui uma semana você consiga, por base do convencimento da sua copy, vender para mais duas pessoas. Então você passou a vender para três de cem. Ok, ficou às vezes muito igual a você mandar a página de vendas direto. Show! Só que você construiu uma galera. Vamos supor que vai estar a Black Friday. aí você manda lá promoção de Black Friday, compre três e leve cinco. Você vai vender para mais sete pessoas. Então você já aumentou sua conversão de três para sete pessoas se você for olhar o todo. Beleza? Então olha quanto não aumentou o seu lucro. Então você diminui um pouco o lucro imediato, só que você aumenta o lucro no médio e longo prazo. Teve uma das vezes em 2015 que eu errei muito em várias estratégias e eu fiquei apertado de dinheiro na época. Fiquei com caixa bem reduzido. O que eu fiz? Eu tinha uma lista de e-mails muito grande e eu falei assim ah, vou fazer o que? Vou fazer uma promoção. Então eu fiz uma promoção lá mandei essa promoção eu lembro até hoje de outubro rosa. Era outubro. Aí só nessa promoção aí em 48 horas eu consegui 14 mil reais em vendas. Bom, beleza. Caraca meu! Já ajudou bastante. Então só ali já ajudou. Depois em novembro eu fiz outra promoção acho que de novembro azul. Aí fiz outra promoção muito parecida também. pum, vendeu mais. Então questão assim de poucos dias a gente já conseguiu aumentar bastante a venda. E assim foi uma venda que veio do nada. Por quê? Porque eu não tinha novas ofertas não tinha novos produtos não precisei investir em anúncio. Eu só tinha uma lista lá uma galera uma audiência que me seguia falei galera ó promoção pum, mandei. Entendeu? Então é uma venda teoricamente muito fácil depois que você cria um relacionamento com essa galera. Então lista de e-mails é uma forma muito segura de você saber que quando você precisar quando você tiver necessidade você vai conseguir extrair ali boas vendas dela. Quando você faz a rota mais rápida que é só mandar pra página de vendas e acabou você não construiu essa audiência. Vamos supor que você ficou apertado você não tem dinheiro pro tráfego e aí? Você não vai conseguir vender pra ninguém. Ou então vamos supor que o tráfego tá difícil caiu suas contas de Facebook você não tá acertando a mão nos anúncios e agora? Não vai vender? Entendeu? Então depender de uma rota só é muito difícil. E como lidar com cada situação? Você tem que analisar também cada etapa. Tráfego analisar o tráfego os anúncios estão certinhos tá mandando público legal ah não minha venda tá ok beleza tá saindo um tráfego legal só que minha página de captura de e-mail está capturando só 10% das pessoas putz então se eu melhorar isso eu aumento as minhas vendas então eu posso mudar a copy da minha página de captura. Se você aumentar por exemplo de 10 pessoas pra 30 pessoas se cadastrando na sua página de captura você vai ter um aumento aí bem considerável isso vai fazer com que você consiga vender mais também seu custo por lead vai cair muito isso vai aumentar sua margem de lucro então analisar se a sua página de captura ou a copy tá mal escrita ou às vezes a oferta não tá legal às vezes a pessoa não tá interessada no guia que você tá oferecendo de graça ou na videoaula que você tá oferecendo de graça então você tem que pensar também se o que você tá dando ali realmente as pessoas vão se interessar ou não por isso compensa você fazer split test né split faz duas três páginas divide o tráfego e vê qual das páginas que ganham você pode fazer isso de graça no google optimizer você cria mais de uma página de captura você vai testando pra ver qual que tá gerando mais leads com o mesmo tráfego então de 100 pessoas ele vai mandar 20 pra uma 20 pra outra 20 pra outra 20 pra outra 20 pra outra e aí você descobre qual que tá dando mais leads e você passa a usar a página campeã beleza a página de captura resolvida então você vai ver advertorial advertorial tá mandando a galera pra página de vendas ou não advertorial tá mal escrito e as pessoas tão parando ali então você tem que começar a ver isso aí você vai analisar e-mail e-mail as pessoas elas tão abrindo seu e-mail então você tem que ver se tem que melhorar seu título não elas tão abrindo e não tão clicando então você tem que melhorar o texto do seu e-mail as pessoas tão clicando tão indo na página de vendas não tão comprando é porque a copy tá mal escrita é porque a oferta não tá legal ou é porque a pessoa vai com uma ideia no e-mail e quando abre ela vê uma coisa diferente então quando você for analisar o porquê tá dando errado alguma coisa o que você pode melhorar você tem que analisar o todo e não partes isoladas o que eu vejo muito iniciante fazendo é analisar assim ah não tá vendendo putz o produto tá ruim não as vezes o produto tá ótimo as vezes a conversão tá ótima o que tá errando é lá no começo as vezes o tráfego tá muito caro então mesmo a conversão sendo boa o lucro não fica legal entendeu então é tudo questão de você analisar ponto por ponto pra você ver onde que tá o gap aí onde que tá o vazamento quando você resolve esse detalhezinho você vai ver que toda a engrenagem vai funcionar melhor fechou então é isso essa é a rota minha rota preferida é a rota aí segura e lucrativa ao mesmo tempo que você pode tá colocando em prática pra ganhar mais dinheiro com o seu negócio digital fechou qualquer dúvida então é só me chamar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula com mais uma rota bem legal pra pôr em prática até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palange estamos de volta para mais uma rota essa eu considero a rota devagar mas também a mais sustentável de todas é a rota em que você constrói uma marca que você constrói uma autoridade uma importância no seu mercado que torna você cada vez mais necessário e desejado pelas pessoas tá então por que essa é a rota mais certeira mas a mais demorada por quê? porque ela exige que você dedique bastante tempo bastante energia na criação de conteúdo se você for perceber a rota mais rápida ela não exige conteúdo você só cria o advertorial e a página de vendas né? você faz o tráfego pra lá e acabou a rota rápida e segura que foi o último módulo você também não precisa de muito conteúdo por quê? porque você faz uma sequência de e-mails muito focada apenas em venda então você vende de um jeito vende de outro você tenta vender falando que a maçã é grande no outro e-mail você tenta vender falando que a maçã é vermelha e bonita na outra você tenta vender a ideia falando que a maçã era mais saborosa entendeu? então você só fala do produto mas de diversas formas diferentes pra tentar chegar no mesmo fim portanto não exige muito conteúdo também não é? você só vai ali tentar vender 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 e beleza fechou vai criar bastante texto de vendas bastante copy agora não agora é uma rota muito mais sustentável porque exige que você crie conteúdo então é você focar na criação de um de vídeos no youtube é você criar podcasts você abrir o seu blog e publicar textos é então você fazer lives frequentes no seu instagram é você postar artigos legais no seu feed do instagram para as pessoas compartilharem enfim é você focar cada vez mais em criar e criar conteúdo criar autoridade criar marca pra que? pra que as pessoas elas cada vez mais te compartilhem te indiquem e assim você consiga mais e mais clientes de uma forma menos agressiva de uma forma menos persuasiva mas muito mais criando empatia criando confiança você se tornando uma parte importante da vida das pessoas tá? então ela é demorada por causa disso porque você não cria uma autoridade uma relevância de uma hora pra outra no mercado já existem muitos profissionais relevantes no seu segmento eu tenho certeza então assim você vai ter que lutar contra essa galera por exemplo se eu quisesse virar um coach eu ia ter que assim beleza me inspirar num Tony Robbins me inspirar num Brandon Burchard ou então pegar algumas figuras brasileiras relevantes eu teria que fazer o meu trabalhinho de formiguinha até o dia que eu tivesse grande no tamanho deles ou pelo menos tentar chegar próximo agora isso não vai ser do dia pra noite e o lado bom pensando no lado positivo é que é certeiro se você ficar criando conteúdo se você criar vídeo com certa consistência se você for sustentável no seu trabalho disciplinado e fazer todo dia o arroz com feijão um dia isso vai ter um retorno um payback então assim é muito comum as pessoas desistirem no meio do caminho por isso que essa rota ela é difícil porque você cansa ah tô criando conteúdo tô criando conteúdo e eu não ganho quase dinheiro não ganho tanto quanto deveria aí você vê uma pessoa fazendo a rota mais rápida vendendo suplemento e ganhando muito mais dinheiro que você aí você vai ficando desanimado aí você vai falando nossa eu tô aqui me ferrando criando vídeo no youtube criando um monte de coisa pra no fim aquele cara que vende cápsula tá ganhando muito mais dinheiro que eu então assim é um caminho que vai exigir muita muito foco muita disciplina e muita consistência no trabalho mas também ele é assim que te dá muito mais segurança porque o cara da cápsula o cara do suplemento da rota mais rápida ele pode cair desmoronar de uma hora pra outra como aconteceu com muitos muitas empresas desse segmento faliram que os pararam de vender tiveram um lucro muito pequeno que não valia a operação agora a gente que construiu marca construiu um império ali continua então as pessoas que escreveram livros fizeram eventos cursos alunos construíram uma fama uma autoridade elas continuam vivas então por mais que possa aparecer devagar é um negócio que é muito mais difícil de cair é muito mais difícil de sucumbir dito isso na próxima aula então a gente vai falar sobre como colocar essa rota em prática o que você precisa fazer pra que você comece agora a construir essa sua caminhada que vai de pouquinho em pouquinho te render grandes frutos combinado? é isso então qualquer dúvida é só me chamar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta vamos lá como implementar essa rota ela exige que você então tenha paciência consistência disciplina e planejamento então desde o princípio você tem que pensar no que você quer a médio e longo prazo não é algo que você vai mudando ao longo do caminho porque senão você vai acabar se perdendo muito é como se você fosse de carro de São Paulo até Oiapoque ou Chuí até os extremos do Brasil então beleza você vai subir ou você vai descer você tem que dirigir ali você tem que seguir uma rota você tem que começar a mudar essa rota no meio do caminho ah não agora eu vou por Minas Gerais ah não eu vou pelo litoral do Nordeste e vou bordeando ah eu vou por dentro eu vou passar por Manaus entendeu? tem algumas rotas que elas são mais rápidas e outras mais devagar tem umas rotas que elas são mais divertidas mais bonitas e outras que nem tanto então assim quando você estiver planejando como você vai chegar a uma ponta ou quando vai chegar a outra você tem que decidir e seguir esse planejado então olha eu vou focar em Youtube e Podcast eu não vou abrir blog eu não vou focar tanto no meu Instagram Instagram vai ser só Stories do dia a dia beleza então Youtube e Podcast essa vai ser a sua energia esse vai ser o caminho que você vai seguir aí você vai então gravar dois três vídeos por dia no Youtube se for o caso um vídeo por dia então se for um vídeo maior Podcast dois três por semana ou então um podcast por dia não existe muito ou pouco quando a gente fala de criação de conteúdo eu vejo Youtubers às vezes gravando quatro, cinco vídeos num dia e tendo muito sucesso e popularidade da mesma forma que eu vejo gente gravando podcast todos os dias e tendo uma base muito grande de pessoas que ouvem também tem gente que grava com menos frequência e tem muito público quando lança ou seja não existe certo ou errado você tem que encaixar de acordo com a sua estratégia e você tem que ser fiel a isso então se for três por dia você vai gravar três por dia não importa se faz chuva ou se faz sol é isso que é a disciplina ok beleza então eu vou seguir esse plano certo o que eu vou estar oferecendo para esse público eu vou ter um produto eu vou estar oferecendo o meu serviço o que eu vou estar colocando ali à disposição para eles comprarem porque não adianta também você ficar só produzindo conteúdo e não oferecer nada então você tem que ter a sua página de vendas também você tem que ter uma página descritiva sobre o produto que você vende o serviço que você vende é interessante também você capturar o contato dessas pessoas por e-mail ou por telegram ou criar grupo no whatsapp você precisa ter uma forma de contato porque por mais que você poste bastante vídeo no youtube e as pessoas já estejam inscritas e acompanhando seus vídeos se você tiver uma outra forma de avisar gente lancei um novo vídeo galera lancei um novo podcast você vai aumentar as visualizações aumentar os plays e isso vai fazer com que você tenha mais audiência então você tem que pensar nisso olha eu vou usar grupo no telegram então eu vou juntar lá 20, 30, 40 mil pessoas no telegram sempre que eu postar um novo podcast um novo vídeo no youtube eu coloco lá e esses vídeos esses áudios eles vão sempre estar se referindo sempre vão estar citando um produto meu que custa 1.500 reais então o produto ele vai ser uma consequência das pessoas gostarem do seu conteúdo ele não é tanto uma venda rápida uma venda direta como na rota mais rápida não é tanto você ficar bombardeando a pessoa com venda igual na rota mais segura aquela rota do módulo 2 é mais uma criação de marca uma criação de conteúdo focado em fazer com que você tenha mais autoridade e essas pessoas então vão comprar de você porque elas confiam e acreditam em você se a gente for analisar hoje no mercado tem muita gente que ganha bastante dinheiro então a pessoa vai lá ela vende um funil ela vende as cápsulas e ganha bastante beleza só que se você for ver quem ganha grana de verdade costumam ser aquelas pessoas que fazem muita publi que sempre tem muita marca querendo divulgar sempre tem muita gente querendo se aproximar dela ela acaba tendo 5 milhões 10 milhões de seguidores no instagram então se você for ver essas pessoas elas não tem advertorial elas não tem essa estratégia que a gente utiliza muito no marketing digital elas tem um foco muito maior em produção de conteúdo criação de marca autoridade criação de fãs então você tem uma fanbase muito grande isso faz com que consigam vender qualquer coisa aí vai lá e fecha um contrato com uma avon fecha um contrato com uma boticário e ganha uma bolada nesses contratos ou então faz um documentário pra netflix ganha uma bolada com esse documentário na netflix entendeu então muda um pouco o cenário não passa a ser não só venda de curso venda de ebook mas passa a ser realmente contratos milionários então é uma rota mais certeira porque você vai ter diversas formas de ganhar dinheiro vamos pensar uma pessoa famosa sei lá vamos pensar em alguém que você siga que tenha mais de um milhão dois cinco milhões de seguidores qualquer coisa que a pessoa lançar vai vender entendeu porque ela chegou num patamar que ela tem muitos fãs logo ela nem precisa convencer muito ela nem precisa fazer uma oferta extraordinária é só ela falar assim gente eu tô com uma camiseta aqui custa 50 reais essa camiseta acabei de lançar eu uso ela todos os dias um monte de gente vai comprar entendeu então passa a ser muito mais uma venda por autoridade do que uma venda por persuasão e aí é outro jogo então você consegue também ganhar bastante dinheiro aí é uma rota um pouco mais longa uma rota um pouco mais complicada mas se você pensar em longo prazo ela tem uma capacidade muito grande de te deixar rico fechou é isso então pra implementar essa rota é só você colocar em prática muito da sua consistência disciplina foco na criação de conteúdo na criação de uma marca que ao longo do tempo você vai colher dos frutos dessas ações qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta vamos lá o que esperar dessa rota e como lidar com cada situação adversa que for surgindo bom as situações que vão surgindo no meio do caminho é muito mais psicológicas então já que a gente deixa preparado você vai ficar com vontade de desistir você vai ficar atentado a usar rotas mais rápidas porque você vai criar dinheiro mais rápido você vai ver um amigo seu enriquecendo usando anúncio e página de venda você vai falar putz eu também quero entendeu assim realmente é muito tentador você ganhar dinheiro fácil e dinheiro rápido só que você perde a segurança e a sustentabilidade que é criar um negócio e seguindo essa rota porque se você perguntar assim você prefere hoje ser um cara que ganha dinheiro vendendo suplemento e que esse suplemento pode parar de vender o anúncio pode parar de dar certo ou você prefere ter por exemplo uma imagem um perfil da Manu Gavassi por exemplo a Manu Gavassi não precisa vender suplemento não precisa vender cursinho nada ela fecha contratos muito maiores por quê? porque ela construiu uma construiu uma carreira muito sólida ela construiu uma imagem uma autoridade muito forte então ela trabalha hoje com várias marcas faz diversas ações diversas coisas e assim isso não vai morrer de uma hora pra outra porque ela é muito muito capacitada naquilo que ela faz entende? então assim o negócio demora mas também quando ele vem ele vem com muito mais solidez um Tony Robbins um Tony Robbins ele pode também fazer assim galera quero fazer um evento pra falar sobre sei lá futebol americano vai ter gente querendo comprar ingresso pro evento dele pra ele falar sobre futebol americano sendo que nem isso ele fala ele é coach entendeu? por quê? porque ele construiu uma imagem sólida então assim essa rota ela vai te trazer muitos percalços muitos momentos você vai querer desistir vai querer falar assim não não tá valendo a pena não tá dando certo então é importante que você metrifique tudo você cria por exemplo uma planilha no Excel e coloca ela assim quantos inscritos no YouTube você tem em janeiro? quantos inscritos no YouTube você tem em fevereiro? quantos inscritos no YouTube você tem em março? quantos assinantes do seu podcast você tem em cada mês? por quê? porque você vai começar a criar um gráfico você vai ver que você está crescendo então quando bater aquela bad aquela tristeza de ai eu não sou famoso minha carreira não deslancha você vai ver que em janeiro você tinha mil inscritos no YouTube agora em dezembro você tem 29 mil ou seja saiu de mil para 29 mil em um ano ano que vem você vai estar com 100 mil inscritos porque o crescimento não é o crescimento não é regular ele é ele é muito mais é muito mais inclinado esqueci o nome agora do termo matemático mas ele cresce muito mais a medida que as pessoas vão compartilhando então você vai terminar um ano com 29 outro ano com 100 mil outro ano com 30 com 300 mil outro ano com 1 milhão então você vai crescendo só precisa de paciência e esperar outro ponto muito legal também para você estar utilizando além das planilhas e da questão de gráfico é você também não deixar a venda muito de lado tá então nas descrições do YouTube nos vídeos coloca lá o seu produto coloca o link sempre que você for falar de alguma coisa você indica o seu produto cita ele por cima a ideia não é você ficar muito vendedor senão as pessoas vão cansar mas é você ter alguma forma de estar mostrando o seu produto por exemplo eu sigo um um bodybuilder brasileiro que é o maior hoje em dia o principal fenômeno que é o Rafael Brandão Rafael Brandão ele não tem curso ele não tem nada ele vive realmente do esporte só que ele tem também marca de roupa então ele usa a roupa dele ele fala galera saiu uma coleção nova da minha roupa dá uma olhada olha a calça que eu estou usando olha a blusa que eu estou treinando então ele vende esses produtos vende em uma quantidade bem interessante sem precisar ser vendedor chato e sem precisar perder o foco da carreira dele no esporte entendeu então você pode encaixar roupa você pode encaixar livro você pode encaixar vários tipos de produtos que vão te dando aí também mais uma renda para você ir se sustentando e crescendo à medida que você for ficando mais famoso vai começar surgindo contratos vai começar surgir pedidos então o dia que você tiver um milhão de seguidores por exemplo quando você for lançar um curso seu lançamento nem vai precisar ser muito muito exagerado também muita forçação de barra porque o público já quer então você lançou lá para um milhão de pessoas vamos supor que 200 mil pessoas vejam seus stories aí você converte aí duas mil pessoas duas mil pessoas a 100 reais a 200 mil reais entendeu então pronto você já transformou 200 mil reais assim rapidinho com alguns stories com alguns lançamentos então a construção de marca ela vai acontecendo e vai sendo recompensada mais a médio e longo prazo o que você tem que analisar é como está o seu crescimento e como está o feedback porque não adianta você ficar criando conteúdo que as pessoas não querem que o engajamento vai ser baixo aí você pode passar 20 anos gravando vídeo 20 anos postando artigo no blog 20 anos gravando podcast se o engajamento estiver baixo você não vai ficar famoso você não vai crescer ok? então você precisa acertar nisso você precisa ser muito atento aos feedbacks pedir para a galera indicar vídeos para você gravar pedir para a galera indicar conteúdo que ela quer ver e você precisa manter esse contato muito próximo com o pessoal fazer o máximo possível para não ser o famoso cancelado não falar besteira e não perder público você ser muito fiel às suas ideias não importa quais elas sejam se por exemplo a sua ideia é que tem que comer espinafre todo dia você tem que manter o foco porque as pessoas tem que comer espinafre se você acha que as pessoas tem que tomar sol pelado todo dia de manhã você tem que focar nisso entendeu? então não importa se a sua ideia é absurda se não é eu não estou ligando para isso o que você tem que focar é em ser consistente na sua ideia entendeu? se a gente for analisar se a gente for pegar por exemplo na política o Bolsonaro o Bolsonaro você pode ou não concordar com ele mas você não pode discordar de que ele é consistente nas ideias dele ele acha que a arma vai resolver o problema e pode passar ano ele vai continuar falando que a arma vai resolver o problema entendeu? então assim pode mostrar que ele é meio cabeça dura que não muda de ideia? pode mas ao mesmo tempo ele também se conecta muito mais com os fãs dele por quê? porque os fãs sabem que ele mantém a mesma linha de pensamento e isso de certa forma mantém os fãs é é mantém os fãs mais próximos né? por exemplo eu sigo o Brandon Bouchard o Brandon Bouchard ele é o mesmo ano após ano ele fala as mesmas coisas ano após ano então eu sei que eu posso continuar seguindo ele que ele não vai trair a minha confiança que ele não vai falar uma coisa absurda que foge muito do que ele defende entendeu? então você precisa ter essa imagem para as pessoas saberem o que elas esperam de você vamos pegar por exemplo o Big Brother 21 a pessoa que mais está despontando em questão de fãs é a Juliette a Juliette ela é a mesma pessoa do início até o meio do programa pode passar a semana que for ela continua a mesma ela continua falando das mesmas coisas ela continua arrumando as mesmas brigas ela continua tendo a mesma visão dela então os fãs gostam dessa consistência porque acaba que ela não fica mudando muito de time não fica mudando muito de lado de ideia de opinião então as pessoas elas gostam porque elas tem uma previsibilidade sobre o que a outra pessoa vai fazer e as pessoas precisam ter essa previsibilidade sobre você ok? porque pensa comigo imagina um um blogueiro fitness pega uma Gabriela Pugliese por exemplo do nada ela começa a ter uma vida sedentária começa a postar só foto comendo besteira começa só a postar um monte de coisa que foge do que ela posta hoje ela vai começar a perder a base de fãs dela por quê? porque ela vai estar sendo de certa forma hipócrita tudo o que ela tem defendido e tudo o que os fãs esperam dela então você precisa manter isso você precisa analisar mês a mês semana a semana se o que você está postando se o que você está defendendo se o que você está alimentando nas suas redes nos seus sites nos seus blogs está de acordo com a imagem que você está construindo de médio e longo prazo porque você tem que ser o mesmo daqui um ano daqui dez anos as pessoas tem que enxergar em você a mesma pessoa porque aí sim que elas criam a familiaridade e é isso que vai te tornar famoso e muito bem remunerado combinado? qualquer dúvida então é só falar à tua disposição um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula no próximo módulo até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palante estamos de volta bom vamos falar agora quando as rotas se unem é aí que mora o grande segredo para você ter um negócio sustentável e lucrativo na internet é aqui que muita gente erra, negligencia esquece, tem preguiça e perde grana que é o que? é você unir as rotas não faz sentido você só ir numa rota rápida você só ir criar na lista de e-mails você só criar conteúdo por quê? porque você fica muito limitado não faz sentido um negócio na internet não precisa ser como um carro que você tem um só ah, eu tenho só um carro que eu vou trabalhar que eu faço lazer não, você não precisa você pode ter várias rotas não é como uma viagem que você escolhe um destino só não, você pode ter vários destinos a internet já te dá essa possibilidade você não precisa ter como se fosse um time de futebol ah, eu só torço para o Corinthians eu só torço para o time tal para o Havaí para o Figueirense e aí acabou não, você pode ter vários times ah, eu tenho o time do tráfego pago eu tenho o time do tráfego orgânico eu torço muito para o funil dar certo eu torço muito para o lançamento dar certo e você pode ganhar dinheiro de todas as formas, tá? então, como a gente pode usar os funis e lançamentos juntos? muito simples vamos imaginar que você use a rota mais rápida então, é anúncio página de vendas a pessoa compra você pega o contato dessas pessoas não pega? claro, a pessoa comprou o seu produto você tem os dados dela você pode construir uma lista aí vamos supor que você construiu uma lista de mil pessoas que compraram o seu produto você pode então fazer um lançamento ah, oferecendo um outro produto só para essa lista de mil pessoas aí você vende para mais 30 vamos imaginar beleza, mais 30 e vamos supor que é mil reais cada um você ganhou mais 30 mil reais entendeu? você pode, por exemplo, usar a rota a rota 2 que é aquela que você captura o e-mail e faz uma oferta você usou aquilo lá você fez a oferta beleza, muita gente não comprou alguns compraram se você tem uma lista de 5 mil pessoas você faz um lançamento para essa lista de 5 mil pessoas e vamos supor que você converta mais 200 pessoas 200 pessoas a 500 reais você fatura mais 100 mil reais então, é tudo questão de você saber trabalhar o público que você está construindo é você usar funis lançamentos juntos é você ir construindo conteúdo, por exemplo você ir lá e fazer um lançamento ou então você oferece o seu livro na página seguinte que a pessoa comprou o livro ela tem a chance de comprar uma consultoria com você a pessoa compra uma consultoria com você você cria um público só de pessoas que fazem consultoria contigo e você oferece um evento presencial que é só para as pessoas que são mais próximas então é um evento super VIP para 10 pessoas que custa 10 mil reais por cabeça sempre tem gente que compra sempre tem público se você fizer uma oferta legal ou então, beleza, eu vou fazer um lançamento você faz um lançamento juntou esse público ah, putz, o lançamento deu ruim não tem problema você vai lá e oferece outros produtos por meio do e-mail marketing você consegue reverter esse prejuízo que você teve ainda ter lucro o ponto é você pode unir as rotas você pode ter várias formas de gerar renda de acordo com o momento e com o produto que você tem em mãos então você pode fazer tráfego direto para o seu livro beleza, vendeu o livro ok, depois você junta uma galera e você lança um curso você está mandando e-mails para esse pessoal ah, o curso não deu muito certo ok, então eu posso fazer uma mentoria porque o pessoal quer algo mais próximo e assim você vai oferecendo vários produtos você vai maximizando ao máximo a lucratividade que você tem com a sua audiência e você não fica dependente só de um tipo de produto só de um tipo de estratégia ah, eu sou dependente só de YouTube não, YouTube caiu não tem problema você perdeu um milhão de inscritos que você tinha no YouTube ok, mas você tem 200 mil e-mails que você capturou então você não morreu o seu negócio do dia para a noite ah, porque por exemplo muita gente tinha negócio no Orkut o Orkut foi a fonte de renda de muita gente tanto em páginas por exemplo, eu seguia páginas na época nossa, faz muito tempo eu curtia, não era nem curtir era, tinha outro nome é comunidade, né você estava na comunidade e tinha gente lá que vendia camiseta de time quando morreu as pessoas que estavam na comunidade sumiram se o cara não tinha outra forma de conversar com as pessoas da comunidade o negócio dele simplesmente morreu de uma hora para a outra porque o Orkut morreu entendeu? então, quando você tem um negócio que depende de outra empresa você não tem um negócio sólido se você tem um negócio que depende do seu perfil do Instagram se o Instagram mudar as regras e o alcance cair como aconteceu com o Facebook com muita gente que perdeu negócios você vai perder toda a sua fonte de renda um dia você está rico no outro dia você está pobre entendeu? então você tem que ter várias maneiras de estar se relacionando com o seu público você tem o perfil no Instagram você faz live lá faz stories, ok mas também tem o e-mail desse pessoal você tem o seu blog que eles acompanham você tem os podcasts que eles ouvem tudo não vai cair de um dia para o outro só se a internet morrer mas não vai morrer se a internet morrer, meu filho o menor dos problemas vai ser o seu negócio imagina o mundo sem Amazon ia ser muito louco o mundo sem o B2W, né submarino, americana, shoptime tudo cair não vai acontecer, entendeu? então assim, a internet não vai morrer mas empresas podem mudar as regras ou morrerem no meio do caminho e se o seu negócio depende de uma só já era por isso que as rotas elas tem que se unir e depender de várias coisas diferentes você pode ter várias fontes de renda de vários sites de vários lugares e assim você conseguir maximizar a sua renda e ter um público mais sólido para construir um negócio mais sustentável fechou? então é isso a gente mostrou aqui várias rotas use várias dessas rotas ao mesmo tempo para que assim você consiga ganhar mais dinheiro forte abraço, qualquer dúvida é só falar e até a próxima aula tchau, tchau Olá, aqui é o Victor falando e estamos de volta bom, você viu que é importante você não ter uma estratégia que seja o seu time de futebol eu só uso essa estratégia eu só uso o Facebook Ads eu só faço o YouTube não, você entende que o seu negócio ele precisa ganhar dinheiro ele precisa gerar dinheiro e a forma que for gerar dinheiro tanto faz se é YouTube se é LinkedIn se é Pinterest se é pelo Orkut que não existe mais tanto faz por quê? porque o foco é gerar tráfego gerar dinheiro gerar conversão então unir as rotas é importante você ganhar dinheiro rápido você vende rápido um produto só que ao mesmo tempo você tem engatilhado um outro funil você acumula e-mails por meio de captura que você faz para vender um produto beleza, você vendeu você colocou mil reais e voltou três mil ok mas você tem uma lista de 500 pessoas vai deixar essa lista parada? não faz um outro lançamento e você consegue vender mais três mil reais então com aqueles mil já virou seis mil reais imagina se fosse dez mil viraria sessenta mil cem mil viraria seiscentos mil reais entendeu? então assim às vezes você pensa mil virar três mil é pouco é muito dinheiro porque se você escalar isso você vai colocar um milhão e virar três milhões claro que nem é proporcional a medida que você vai escalando a tendência é o ROI diminuindo mas compensa se você colocar um milhão e voltar um milhão e quatrocentos mil o que daria quarenta por cento de ROI já é melhor do que você colocar dez mil e voltar cem mil porque você ganha muito mais ROI só que você ganha noventa mil reais entendeu? então em números absolutos acaba que é menor você escala você perde o ROI só que ao mesmo tempo você ganha mais em números absolutos você vai pegar por exemplo uma empresa gigantesca como o Extra a margem de lucro de um mercado se você for ver ali é coisa de um por cento dois por cento então a margem é baixíssima o Walmart trabalha com margens minúsculas só que ganha muito no volume entendeu? então assim claro eu não quero que você tenha um por cento de lucro porque você não vai faturar bilhões mas você pode ter uma quarenta por cento de ROI faturando um milhão entendeu? então o que eu quero dizer é o seguinte você pode ter diversas rotas e você vai cada vez mais ganhando com essas rotas é você pensar ao longo prazo então hoje você colocou mil reais voltou duzentos só que você tem uma lista depois você vai lá e vende um outro e com essa mesma lista você ganha mais mil reais então agora você já ganhou dois mil e duzentos reais com a mesma lista por isso que é importante você organizar as rotas e organizar os resultados como assim Vitor? é você ter muito bem calculado muito bem definido muito bem anotado o quanto você ganha por cada real que você investe quanto você ganha por cada lead que entra você já ouviu falar sobre LTV? é lifetime value isso é muito importante é quanto um cliente te traz ao longo da vida útil dele então vamos supor que lá em 2015 eu consegui um aluno foi quando eu lancei meu primeiro curso em 2015 eu tenho muitos alunos de 2015 que ainda me seguem olha que loucura então são seis anos que a pessoa me segue a pessoa comprou um curso meu lá em 2015 e pode ser que esse ano ela participe de um outro curso meu ou seja o LTV dela foi só aumentando em 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e a pessoa se ela for gastando um pouquinho com você por mês por ano quando você for ver ao longo da conta às vezes a pessoa gastou 5 mil reais com você ou até mais como exemplo prático meu eu tenho o Brandon Burchard o Brandon Burchard é um cara que eu acompanho muito é um coach de alta performance ele eu comprei um livro dele faz muito tempo acho que foi lá para 2015 por aí 2014 aí em 2015 eu comprei um evento dele um curso o High Performance Academy High Performance Academy dá a direito a participar de um evento eu fui lá e comprei o evento então olha aí eu já comprei o livro comprei o curso e comprei o evento isso foi em 2015 ano passado eu comprei um outro curso dele uma assinatura que ele lançou então olha eu dei mais dinheiro para ele depois de 5 anos então o LTV que eu tenho pro Brandon Burchard é bem alto só com ele se for pegar o High Performance Academy foi mil dólares mil dólares na época quatro reais eu paguei quatro mil reais no curso depois eu fui no evento dele depois eu assinei o outro produto dele então olha quanto eu não trouxe para ele ou seja se for ver o quanto eu custei para ele adquirir foi muito baixo perto do quanto eu gastei com ele entendeu então quanto ele gastou de tráfego para me atingir foi muito menos do que quanto eu investi na empresa dele com os produtos lá comprando acessos etc então essa visão que eu quero que você passe a ter com as suas rotas beleza a rota mais rápida é a pessoa entrou no site comprou e te deu dinheiro beleza tem que ser assim a rota mais rápida tem que ser momentânea tem que ser certeira só que aí depois você tem o contato do cliente então você tem que trabalhar ele ao longo do tempo para que ele continue cada vez mais trazendo dinheiro e à medida também que você for passando a ter mais produtos mais ofertas mais funis você vai começar a ter lastro então você vai passar a ter histórico você vai saber putz esse produto ele converteu 2% mas a minha média é 4% então esse produto foi ruim por que ele foi ruim por que ele foi mal eu vou tirar ele do meu funil olha eu vou melhorar esse funil aqui muita gente está me pedindo isso então eu vou lançar o próximo produto sobre esse assunto então você vai conseguindo cada vez mais melhorando e otimizando a sua rota para você conseguir chegar mais fácil nos destinos que você quer é você entender ah eu me dou mal com rotas rápidas eu prefiro trabalhar mais no longo prazo então você pode trabalhar com assinatura por exemplo que a pessoa paga um valor pequeno só que ela paga todo mês então vamos imaginar Netflix quanto que você já não deu para a Netflix em todos esses anos que você é assinante dela pode parecer pouco no mês só que se você for multiplicar por 3, 4 anos é um alto valor por isso que a Netflix investe tanto em propaganda e marketing porque eles sabem que uma pessoa que se torna assinante da Netflix se mantém assinante por muitos anos já que está sempre saindo novas séries novas temporadas e novos filmes entendeu então o LTV de um assinante da Netflix é muito alto o que permite que ela pague bastante para conseguir cada assinante vamos supor que a Netflix pague mil reais para te tornar assinante você vai pensar que absurdo eu pago só 40 reais por mês ok só se você pagar 40 reais por mês durante 5 anos você vai estar pagando aí uns 2 mil e pouco 2.500 reais para a Netflix se ela gastou mil reais para te trazer ela teve um lucro em cima de você de 1.500 reais agora imagina 1.500 reais vezes 30 milhões 40 milhões de assinantes é muita grana entendeu isso eu estou falando só de 5 anos de LTV a Netflix com certeza vai ter um LTV muito maior porque ela é um baita de um produto mais de uma experiência legal Amazon quem se torna cliente da Amazon não compra uma vez só está sempre comprando novos produtos da Amazon só o que eu gastei de livros com a Amazon já com certeza dá um rói enorme perto do quanto eles gastaram para me tornar cliente deles então é tudo questão de você ter uma visão mais de empresário e parar de ter uma visão tanto de empreendedor digital de renda extra online porque isso não traz longevidade você pode ganhar dinheiro agora mas você não quer estar ganhando dinheiro daqui 3, 5 anos na internet também ainda então é isso é você ir dançando conforme a música eu comecei com blog blog parou de dar certo eu abandonei o barco do blog para mim eu parei de ter estado com blog eu abandonei eu me tornei freelancer freelancer deu bom até um certo ponto aí eu bati num teto de faturamento eu larguei freelancer abri a agência a agência deu bom mas também tem o teto que é um serviço então você não consegue escalar muito parei com a agência entendeu então assim eu não tenho time eu não falo ah não agência é a melhor coisa freelancer é a melhor coisa não eu vou num caminho que está dando mais dinheiro com menos trabalho com menos esforço o que tem uma escala maior então eu vou mudando pode ser que eu continue fazendo o que eu faço hoje daqui 5 anos não pode ser que eu mude e não tem problema nenhum porque a minha fidelidade são aos meus clientes são aos meus fãs a minha fidelidade é a minha empresa e não é uma estratégia ou uma ferramenta ou uma campanha específica nada disso isso muda com o tempo então as rotas suas elas são sempre muito flexíveis o importante é você estar conseguindo os objetivos que você se propõe a atingir combinado? é isso então na próxima aula a gente vai falar de algumas estratégias para você conseguir tirar o máximo proveito das rotas tenho certeza que você vai gostar um forte abraço e a gente se vê por lá até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para algumas estratégias para você estar utilizando e estar maximizando o seu faturamento com as rotas a primeira estratégia que é muito legal da gente estar utilizando é remarketing é muito interessante você aproveitar o poder do remarketing porque também não deixa de ser a construção de uma audiência sua porque toda vez que a pessoa acessa o seu site você pode estar marcando com um pixel então a pessoa acessou o seu site você marcou com um pixel um pixel do Facebook um pixel do Google um pixel do LinkedIn quando você for fazer anúncio você pode anunciar para as pessoas que foram marcadas pelo seu pixel então você está lançando um novo livro do zero que você está lançando agora legal você não precisa lançar totalmente do zero você pode pegar toda a sua base de pixel e anunciar diretamente para eles então você vai colocar R$500 em remarketing só que vão ser R$500 para as pessoas que já te conhecem para esse cliente seu então as chances de você conseguir ter um retorno maior são bem grandes então você pode também fazer remarketing de um funil para o outro a pessoa entrou por um funil da resposta da rota mais rápida a pessoa entrou num funil lá que você vende um produto e já acaba beleza você pode fazer um funil para ir para uma página de captura sua então você consegue pegar a galera que não comprou o seu produto para se tornar pelo menos seu assinante gratuito e lá depois você tentar vender alguma coisa você pode pegar o pixel e anunciar para um lançamento então a galera que viu lá um vídeo seu no YouTube você pode anunciar para eles acompanharem o lançamento seu então você vai misturando as rotas sem problema nenhum não tem problema da pessoa se manter ativa em dois caminhos diferentes vamos supor a pessoa ela comprou o produto seu lá que você anunciou mas ao mesmo tempo ela assiste os seus vídeos no YouTube ela ouve os seus podcasts e você vai construindo a sua marca então você está criando um caminho mais seguro mais sustentável e mais lucrativo a longo prazo mas você não está deixando de vender no curto prazo fazendo ofertas diretas para essa pessoa então você está mesclando a rota mais rápida com a rota mais devagar entre aspas e ao mesmo tempo você está fortalecendo as duas e ganhando dinheiro enchendo seu caixa com grana não tem problema nenhum outro caminho de você usar diversas rotas é você também anunciar coisas diferentes em lugares diferentes por exemplo no podcast você pode focar mais no seu livro enquanto no YouTube como a pessoa está assistindo o vídeo você pode focar mais em curso ou então no seu Instagram que são as pessoas que acompanham sua vida pessoal você pode estar oferecendo coisas mais VIP como Close Friends por exemplo você pode estar anunciando mentorias consultorias então cada lugar cada rota você pode estar anunciando também um produto diferente que ao mesmo tempo vai levar a pessoa para um fim comum que é o que? gastar dinheiro com a sua empresa e aí você pode ir mesclando o cara que virou seu consultor que virou seu mentorado ele vai querer o seu livro o cara gastou 5 mil reais para se tornar seu mentorado não vai querer gastar 60 reais para comprar seu livro entendeu? então você vai mesclando os caminhos e vai pegando renda de diversas formas diferentes e é isso que vai dando sustentabilidade porque se um produto seu por exemplo o livro acabou você não fez uma nova tiragem não tem problema beleza você perdeu uma renda que você tinha do livro só que sua empresa não vai morrer porque você está vendendo curso porque você está vendendo assinatura assinatura está acontecendo todo mês então está dando certo todo mês você faz um evento presencial na sua empresa VIP para 10 pessoas a 5 mil reais cada um então todo mês você tira 50 mil só com o evento VIP todo mês você tem uma pessoa sua que para a consultoria 500 reais por mês você tem 100 assinantes é mais 50 mil e assim você vai somando quando você vê você está construindo autoridade você está construindo fama um negócio sustentável ao mesmo tempo que você está ganhando dinheiro de uma forma rápida e também de diversas maneiras possíveis ok então remarketing é uma forma de você estar jogando a pessoa para lugares diferentes você criar pontos de contatos também diferentes por exemplo Pinterest sei lá Pinterest parece meio besta assim pouca gente conhece não é tão popular mas muita gente vê imagens lá então por que não criar infográficos e colocar no Pinterest também ou então fazer textos mais corporativos e jogar no LinkedIn focando mais em consultorias B2B enquanto no seu YouTube que é muito mais gente muito mais consumidor que assiste você vende produtos mais B2C entendeu então você vai depois unindo beleza aí você pode fazer pesquisas o cara comprou seu livro você pode perguntar para ele cara você é empresário ou você é frila aí o cara fala eu sou empresário aí você pergunta quantos funcionários tem em sua empresa aí ele fala mais de 50 aí você joga ele para onde para um funil de consultoria B2B onde você vende um produto de R$2.000 por mês a empresa é grande você sabe que pode pagar então você consegue também ir fazendo uma estratégia de marketing de segmentação e aí você vai oferecendo coisas de acordo com o momento e o que a pessoa está buscando em você quando a pessoa chega num beco sem saída você também tem a opção de falar opa eu errei joguei a pessoa para o funil errado beleza eu vou tirar ela daqui e vou jogar ela para cá e aí você pode mandar ela se cadastrar em uma nova página de captura e aí quando a pessoa se cadastra em uma nova página de captura ela está reforçando o interesse dela naquele assunto então você sabe beleza eu errei ali mas ela está interessada nisso ela não está interessada em receitas salgadas ela está interessada em receitas doces olha que cabeçudo mudei então você consegue ir trabalhando isso por meio de remarketing por meio de segmentação de pesquisa de tagueamento de ofertas diferentes para locais diferentes então nos stories faz sentido você oferecer close friends agora você tentar vender close friends no linkedin não faz muito sentido porque a pessoa te acompanha no linkedin não no instagram entendeu então no linkedin é legal você fazer uma coisa mais corporativa enquanto às vezes no twitter é legal você trabalhar muito mais a sua fixação de marca realmente as suas opiniões você como a pessoa mais pessoal porque lá as frases são mais curtas lá você consegue colocar as coisas mais em tempo real então as pessoas vão vendo suas opiniões em relação ao mundo e aí você vai criando um pouco mais de autoridade um pouco mais de simpatia com as pessoas aí eles vão sair de lá e vão te pesquisar e vão olhar o seu vídeo no youtube então você vai criando uma teia e a pessoa vai se conectando com você de diversas formas e escolhendo a que ela mais gosta por exemplo tem gente que eu sigo no instagram que eu gosto mas eu não sigo nem no linkedin nem no twitter então se por exemplo ela se ela tivesse só um lugar ou se ela postasse coisas muito diferentes talvez eu acompanhasse só num lugar só não em outro entendeu então as vezes é interessante você também analisar isso como que está o seu público distribuído em relação às redes que você posta em relação aos lugares que você gera conteúdo aos lugares que você faz oferta as pessoas sabem dos produtos que você tem à disposição elas sabem como encontrar os seus produtos tudo isso é questão de você analisar para você conseguir ver o todo do seu negócio e não só você focar em partes muito específicas e assim você limitar o seu crescimento qualquer dúvida então é só me chamar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre seja bem vindo ao nosso novo módulo dessa vez analisar os atalhos das rotas pois é toda rota tem um atalho não é aquele caminho que faz você chegar mais rápido que corta por dentro e poucas pessoas conhecem às vezes é um pouco inseguro mas como você já conhece a quebrada tá de boa você ir por lá mas vamos lá quais são esses atalhos o primeiro atalho aqui dessa aula agora são as parcerias estratégicas como assim Victor você tá começando aí no seu segmento vamos supor que você seja nutricionista beleza você tá ali começando como nutricionista você tem um conhecimento legal você quer construir uma imagem bacana você quer ficar famoso ter bastante gente procurando ok aí você vai lá fazendo o seu caminho arroz com feijão tudo que eu vim falando aqui ok mas e se você fizer parceria estratégica e se em vez de você só simplesmente fazer um podcast você não trazer um nutricionista famoso pro seu podcast aí o que vai acontecer esse nutricionista famoso vai te divulgar no perfil dele e você vai ter um boom de plays no seu podcast vai ter um boom de gente seguindo você no Instagram um boom de gente te procurando no Twitter no LinkedIn por quê? porque você se aliou a uma parceria forte uma parceria estratégica no seu segmento às vezes não precisa ser do seu segmento vamos supor que você que você fale sobre sobre compulsão alimentar e aí você faz um vídeo uma entrevista com alguém que superou alguém famoso que superou a anorexia que superou a bulimia alguma compulsão o que vai acontecer? essa pessoa vai divulgar fala gente olha uma entrevista legal que eu fiz com uma nutri e ela fala sobre como vencer a anorexia como se alimentar corretamente sem se pressionar muito e tal então você não precisou ser uma pessoa do seu meio um concorrente entre aspas foi alguém de fora mas que também é famoso mas que também tem mais o mesmo público o pessoal vai assistir e fala nossa eu também estou lutando contra a anorexia esse conteúdo dessa nutri foi muito legal vou segui-la entendeu? e assim você vai fazendo parcerias que vão te alavancando muito mais fácil e muito mais rapidamente em todo segmento a gente pode fazer isso você pode por exemplo vamos supor que você seja advogado aí você pode se aliar por exemplo a um blogueiro de viagens e nesse podcast nesse vídeo nessa entrevista nessa live vocês discutem como que a pessoa pode ganhar dinheiro quando um avião atrasa ou então é cancelado em cima da hora aí o advogado vai lá vai falar sobre o que a pessoa tem que fazer como que ela pode ganhar de 3 a 5 mil reais com voo cancelado e as pessoas vão acompanhar por quê? porque eles seguem um blogueiro de viagem e isso tem relação com viagem entendeu? então é um link que você faz do seu segmento com outro segmento e aí a criatividade rola solto você pode investir de diversas formas nisso sei lá um engenheiro pode também trabalhar com gente assim às vezes até a profissão parece um pouco chata né? nossa mas eu falo sobre engenharia elétrica como que eu vou me lançar nisso? aí você pensa numa pessoa que pode ter relação com isso sei lá como que a pessoa pode aplicar algumas estratégias em casa pra conseguir ter mais resultados na eletricidade economizar enfim ter mais segurança e coisas do tipo e as pessoas se interessam assistem o mais legal é quanto mais raro é um conteúdo de qualidade melhor você vai ser então se você pensa assim putz mas não tem muitos da minha área fazendo é uma ótima oportunidade de você fazer porque público sempre tem é só questão de você escolher o assunto certo e você tornar esse assunto legal às vezes por exemplo advogado é um assunto chato né? leis etc etc só que se você apresentar de um jeito que fica muito mais interessante muito mais divertido e fácil de entender as pessoas vão gostar então procure fazer parcerias estratégicas quando você está começando nem sempre é fácil né? porque a pessoa fala assim putz eu sou famoso você não é ninguém o que eu vou sair ganhando nisso? aí vai muito da lábia vai muito da empatia da simpatia da sua capacidade de convencer a pessoa a dar um voto de confiança em você o que eu recomendo é você ter disposição e você ter força de vontade de ir atrás porque pensa assim vamos supor que o Neymar topasse fazer um podcast comigo meu filho eu sairia agora pegaria um avião eu iria lá pra Paris não sei como eu ia chegar onde eu ia ficar hospedado eu não ligo entendeu? eu ia fazer o que fosse preciso pra conseguir esse podcast por quê? que é uma oportunidade única então você tem que ter essa disposição também se o cara topar não importa se ele está em outra cidade não importa se você vai ter que fazer a live de madrugada porque ele mora na Austrália não importa nada porque é a sua oportunidade a vantagem é dele ele não precisa de você você precisa dele então se ele já predispôs se ele já se colocou à disposição de te ajudar você não pode criar empecilhos ah, hoje eu não posso ah, vai ficar difícil pra eu ir ah, poxa a gente já fez entrevistas e muitas coisas com gente muito longe a gente já foi uma vez pra americana fazer uma entrevista super legal com um cara que fala sobre fitness entendeu? a gente foi a gente se dispôs a ir até o lugar onde ele estava por quê? porque o interesse era mais nosso do que dele e é isso que você precisa visualizar quando você quer conversar com gente estratégica por fim a minha dica final é atire pra todo lado tá? levante uma lista enorme de gente que pode fazer parceria com você sei lá, 500 pessoas dane-se passa a semana inteira fazendo a lista por quê? você vai entrar em contato com 500 pessoas 480 vão falar não mas se 20 pessoas falarem sim já é o suficiente pra você conseguir alavancar muito então não é coisa de você ah, eu vou chamar o fulano ah, ele não quis amanhã eu chamo o outro ah, ele também não quis semana que vem eu volto a chamar não, tem que ser estilo Rambo chama 100, 200, 300, 400 500 pessoas você vai ouvir 90% não mas os que disserem sim vão fazer valer a pena por quê? vira um efeito manada você aparece com um cara grande no seu segmento que por algum motivo de Deus ele aceitou falar com você assim, você não tem seguidor nenhum ele tem um milhão e não sei porque ele topou te dar entrevista ótimo curta aproveite essa entrevista faça direitinho por quê? porque aí quando você for falar com outras pessoas você vai dizer assim olha, o cara de um milhão de seguidores lá o fulano de tal topou fazer você não quer fazer também? aí o cara vai pensar nossa, se o fulano fez eu vou fazer também e aí cria um efeito manada o outro fala ah, você fez com esses dois pessoas então eu falei também você fez com essas duas eu também vou fazer fez com essas três eu também vou fazer e assim você vai crescendo o seu network beleza? então começa pequeno começa de levinho mas comece com intensidade porque você vai ouvir muito não e você tem que continuar ouvindo cada vez mais não é o que o Flávio Augusto fala e eu concordo muito aí dizia o seguinte quando eu ligava pra vender escola de inglês pra vender matrículas da escola de inglês lá eu sabia que eu ouviria x não eu sabia que eu precisaria marcar 30 ligações pra conseguir fechar uma venda então se eu ligasse pra 300 pessoas eu fecharia 10 vendas se eu ligasse pra 3 mil pessoas eu fecharia 100 vendas logo quanto mais pessoas eu ligar mais gente eu vou fechar então é isso se você precisa fechar falar com 100 pessoas pra fechar uma entrevista fale com 1 mil pra fechar 10 é só isso é matemática pura é simples vai cansar? vai mas vai dar certo fechou? é isso então qualquer dúvida é só falar tô à disposição um forte abraço e até o próximo atalho no próximo vídeo tchau tchau olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra mais um atalho e dessa vez a ideia é você trazer vendedores pro seu lado como que funciona? a gente chama isso de afiliados né você já deve ter ouvido falar são pessoas que vendem o seu produto em troca de comissão então em vez de só você se esforçar pra vender o seu produto você pode trazer pessoas pra serem comissionadas ao fazerem a venda desse produto seu então assim é bom por quê? porque eles vão te ajudar a divulgar o produto eles vão te ajudar a criar conteúdo eles vão te ajudar a fazer muita coisa sempre em troca da comissão o que eu recomendo a minha dica aqui especial é você dar uma comissão alta por quê? porque aí você vai instigar as pessoas a te divulgarem eles vão ficar com muita grana você vai falar nossa é até injusto eles ficaram com muito dinheiro mais do que eu sim por quê? porque você ficou com o cliente isso é o mais importante porque agora você pode vender vários outros produtos pra esse mesmo cliente e não vai sair comissão do seu bolso entendeu? então você pagou pra ter o cliente não pra ter a venda do produto em si faz sentido? um exemplo prático eu fiz isso com o Text Machine Text Machine é um dos cursos nossos mais vendidos ele tem mais de 5 mil alunos e por um tempo eu dei 90% de comissão ou seja a pessoa recebia quase tudo eu recebia quase nada pela venda só que por que que essa estratégia foi um grande fenômeno um grande acerto pra mim? porque eu consegui milhares de alunos e todos esses milhares de alunos ou eles foram pra outros cursos ou eles se tornaram clientes da agência na época até 2017 início de 2017 eu tinha uma agência de conteúdo então muita gente que comprava o curso virava cliente virava cliente virava cliente então eu posso dizer que aqueles alunos eles foram responsáveis por fazer a gente faturar centenas de milhares de reais eu não sei precisar quanto porque eu precisaria levantar quantos dos alunos se tornaram clientes da agência quanto eles gastaram tal mas eu sei que foi muita venda por que? porque eu tinha um sisteminha legal de recomendação a pessoa virava aluno eu citava a agência dentro do curso e depois eu vendia por e-mail falava olha se você quer se tornar cliente aproveite esse desconto tal e aí a pessoa se tornava aluno se tornava cliente da agência então assim eu dava muito dinheiro pra afiliado afiliado eu ficava feliz só que eu ficava mais feliz ainda porque eu tinha um cliente que eu não precisei gastar nada pra trazer na verdade eu ainda ganhei uma quira linha e agora ele poderia comprar muito mais de mim muito mais do que eu ganharia se eu ficasse só focado no curso entendeu? então é para esta visão de ah eu vou perder cem reais você não vai perder cem reais você vai ganhar um cliente que vai poder te trazer milhares de reais essa é uma visão de empresário essa é uma visão de médio e longo prazo é no olhar o agora é olhar o quanto você vai ganhar no futuro se for ver por exemplo a Uber a Uber nunca deu lucro e é uma empresa mega valorizada por quê? porque eles acreditam que um dia o jogo vai virar e aquilo vai dar lucro mas para o dono tanto faz porque o dono já está bilionário portanto resumindo toda a história cria uma rede de afiliados cria um grupo no whatsapp para você conversar com esses afiliados dê uma comissão alta para eles venderem seus produtos pensando sempre em você construir uma base de clientes esteja à disposição deles para fazer entrevistas até porque eles vão te promover também então eles vão te tornar uma celebridade também eu lembro que na época que mais os afiliados me promoviam foi a época que mais eu me tornei popular no meio por quê? porque tinha muita gente falando de mim por bem ou por mal por comissão ou porque ia ganhar dinheiro em cima de mim tanto faz entendeu? tinha muita gente ouvindo falar de mim então é você focar em ter uma galera ali te ajudando porque assim você vai também crescer mais rápido combinado? é isso então fechou um forte abraço trabalhe bem com esses afiliados mime bastante esses afiliados porque eles podem te ajudar muito até o próximo vídeo tchau tchau Victor aqui novamente como que você tá? a outra dica agora outro atalho é você usar o offline para alavancar o online como assim? muitas vezes a gente fica focado só no online só fazer vídeo no youtube só fazer isso só fazer aquilo não sei o que mas o offline ele é gigante para te jogar para online quer um exemplo maior do que o Big Brother né? se você for ver os confinados eles se tornam famosos no offline aí eles se tornam famosos no online as pessoas elas vêm na tv e depois vão seguir no instagram entendeu? então as vezes a gente quer tanto focar só em tráfego tráfego pago tráfego online tráfego de facebook ads que a gente esquece que tem todo mundo offline que é muito grande quem tá fazendo isso muito bem essa transição passando a ficar mais famoso no online por causa do offline é o Rayan o Rayan ele tá anunciando nos jogos de futebol naquelas muretinhas que fica ali quer ganhar dinheiro online alguma coisa assim siga a Rayan 3 então é muito besta né? só que ele tá pagando um milhão por jogo em média então ele tá gastando uma grana boa só que o quanto de gente que não tá vendo ele num jogo de futebol tá vendo ele num jogo importante do Flamengo que olha ali vai seguir entendeu? então ele tá se tornando popular no offline também hoje em dia a gente pode falar que assim uma pessoa que as vezes nem entende muito de marketing digital conhece o Rayan porque ele vem fazendo um trabalho muito forte de marketing como um todo então é uma ideia aí é você focar no offline também outros produtos se você for ver muita empresa ficou grande vendendo em anúncio no offline e Makeup Hair que mostra naqueles programas da tarde da Record RedeTV e Makeup Hair você vai ver na farmácia tem um monte deve ganhar uma fábula deve faturar uma uma grana enorme aqueles produtos do Sidney Oliveira ficaram muito mais famosos no offline do que no online a gente for analisar TechPix TechPix muito famosa no offline também então o offline ele é ótimo para alçar as coisas para o online você pode também aproveitar muito isso não só anunciar mas também você fazer um trabalho offline legal você palestrar em eventos presenciais e sempre deixar à disposição o seu perfil no Instagram você pode fazer ações diversas no mundo físico mesmo você pode ter uma escola presencial que também joga para os cursos online como é o caso da Gubeck a Gubeck é uma empresa presencial com cursos presenciais mas que também vende cursos online e porque ele é famoso no presencial também é famoso no online entendeu? porque muita gente do Brasil não consegue vir para São Paulo acaba fazendo um curso digital deles ou seja a gente pode mesclar muito bem isso esse omnichannel e aí você consegue crescer muito mais rápido se você não focar só num caminho só numa rota você ter várias rotas como eu venho falando ao longo desse curso fechou? é essa a mensagem então qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá, aqui é o Victor Paland e estamos terminando o nosso treinamento foi um grande prazer ter você aqui ao longo desses nossos módulos nossas rotas nossos atalhos espero que você tenha gostado das metáforas e dos exemplos que eu tenho dado bom, o que esperar do mapa vermelho após colocá-lo em ação você vai esperar alguns momentos de frustração porque no papel a gente calcula e sempre dá pior a gente fala assim ah, vão ter 3% de conversão quando vê tem um e-mail né, fica boladaço fica puto da vida então é normal você ficar frustrado em alguns momentos então o que você precisa ter é paciência e discernimento pra conseguir analisar as coisas as etapas e encontrar as falhas encontrar os erros entendeu? ah, não tá vendendo aí fala ah, produto é ruim não, calma às vezes o anúncio tá ruim às vezes a copy tá ruim às vezes o botão não tá legal entendeu? então, assim são tantas variáveis que é difícil você apontar um culpado quando a gente fala de um sistema de uma estrutura de marketing digital tá? outro ponto que você também pode esperar é resultados mais consistentes à medida que você se mantém mais disciplinado por exemplo se você começa a gravar vídeo pro YouTube todo dia a ideia é que daqui 3 meses os seus vídeos estejam muito melhores do que no primeiro mês entendeu? você vai ter melhorado você vai ter criado mais desenvoltura você vai ter aprendido de editar melhor os seus vídeos então a tendência é que a evolução aconteça ao longo do tempo e se você tiver paciência disciplina pra conseguir é conseguir melhorar isso pra você conseguir entender que é um processo você vai conseguir ter resultados cada vez melhores é não se trata de uma corrida de 100 metros quando a gente fala de negócio online a gente tá falando de uma maratona então é você às vezes nos primeiros 5 quilômetros fazer uma estratégia errada mas você ir se recuperando no trigésimo quilômetro e você já tá mais tá cansado? tá cansado mas você tá mais calejado então aí você vai cada vez mais ganhando experiência beleza? e também você pode esperar o que? a medida que você for lançando várias rotas que você for criando uma estrutura legal ah, eu tenho um anúncio que vai direto pra página de vendas eu tenho outro anúncio que manda pra página de captura eu tenho outro anúncio que vai pra um lançamento e depois que a pessoa sai do lançamento eu mando ela pro produto de quadro vertorial então eu tô mesclando os produtos eu tenho uma assinatura eu tenho um produto de 50 reais eu tenho um produto de 5 mil eu tenho conteúdo no Instagram conteúdo no LinkedIn eu vou abrir meu canal no YouTube quando você começa a criar um negócio que tem diversas frentes diversas ofertas diversos públicos sendo trabalhados você vai criando um negócio muito mais sólido que ele não cai do dia pra noite aí sim você tá criando um negócio de verdade que vai durar bastante porque não é um negócio que ah Facebook Ads tá difícil pronto morri não sei mais o que fazer não você se torna um afiliado completo você se torna um empreendedor digital completo você passa a ter diversas diversas estratégias pra conseguir alcançar o seu fim né é como por exemplo você pensar num soldado soldado que só sabe atirar pronto a arma caiu ou então a bala acabou já era agora se ele souber lutar se ele souber manusear a faca se ele tiver uma boa estratégia de campo de batalha ele consegue às vezes sobreviver e sair até mais forte então é você passar a ter diversas munições para os problemas que você for passar a oferecer que você for passar a ter beleza então é isso bora colocar em ação bora pôr em prática qualquer dúvida que for surgindo é só me chamar um forte abraço e até a próxima aula pra gente analisar aí também um pouco mais sobre a expansão do seu negócio tchau tchau Olá aqui é o Victor falando e estamos de volta como replicar então essa estratégia para outros negócios você deve ter pegado já a ideia eu fui percebendo isso à medida que eu fui trabalhando e vendo que não importa o segmento não importa a área não importa o tipo de produto a mesma estratégia ela funciona para todos os mercados o que você precisa é de boas ofertas e fonte de tráfego qualificado só isso se for ver hoje em dia a gente tem nichos dos mais diversos sendo vendidos e dando certo porque as pessoas cada vez mais elas estão buscando coisas específicas na internet que a gente chama de micro nicho então você pode entrar em qualquer mercado não importa qual seja e você pode também se especializar em coisas que outros concorrentes estão deixando lacunas por exemplo o coach tem um monte mas se você for ver agora existe coach de cada coisa específica coach de relacionamento coach de não sei o que coach de não sei o que lá o coach que eu mais gosto o Brandon Boucher é coach de alta performance entendeu então as pessoas se especializam e aí eles passam a ter diversas opções de mercado e o que é legal é que você pode aplicar a mesma estratégia para outros negócios no próprio online um cara que fez isso muito bem que é um exemplo no Brasil e pouca gente sabe é o Rodrigo Polesso o Rodrigo Polesso ele lançou Emagrecer de vez lá em 2012 eu acho foi um dos primeiros produtos da Hotmart foi talvez um dos primeiros produtos de sucesso no perpétuo eu lembro que era um fenômeno e faturava cerca de 100 mil reais por mês naquela época e isso era muito dinheiro ainda é muito dinheiro né mas naquela época era um fenômeno porque ninguém sabia que podia ganhar tanto dinheiro na internet com o ebook então ele deu muito certo com o Emagrecer de vez ele foi lá e lançou o código Emagrecer de vez que era um produto um pouco mais caro se a gente for trazer para o nosso mapa o Emagrecer de vez ele vendia pela rota mais rápida era anúncio para a página de vendas aí tinha um vídeo lá e ele vendia o ebook o código Emagrecer de vez é um produto um pouquinho mais caro e ele vendia pela rota número 2 que era aquela que ele captura o e-mail aí trabalhava por e-mail e vendia o produto por quê? porque era um produto de 500 reais por aí depois ele criou a Tribun que era uma assinatura de emagrecimento então baratinho também só que ele criou uma recorrência aí por quê? porque ele foi pelo caminho 3 que é o quê? de você construir uma imagem e se tornar uma autoridade e as pessoas passarem a te acompanhar e comperem qualquer coisa de você então ele usou todas as rotas para ganhar dinheiro e por isso que hoje ele é milionário e uma referência em marketing digital muita gente conhece ele pelo emagrecimento mas ele nem é nutricionista ele não é nada ele é assim ele manja muito de nutrição mas ele conseguiu monetizar isso muito bem e por que que ele é um exemplo nessa estratégia de replicar? porque o irmão dele é fotógrafo e ele ajudou o irmão dele a lançar um projeto de fotografia e ele também foi autoridade nesse projeto de fotografia por um tempo que era um projeto chamado o cara da foto então o cara da foto ela também tinha um faturamento muito grande eu lembro que a época chegou a 500 mil reais por mês por ano por ano? acho que foi por ano 500 mil reais por ano e depois foi aumentando também ou seja foi um negócio que foi crescendo bem e então conseguiu replicar a mesma estratégia que ele usou no emagrecer de vez para um produto de fotografia e aí ele saiu o irmão dele começou a tocar esse projeto e seguiu outro depois produto que ele lançou foi o que? como o Rodrigo Polesso se tornou referência em marketing digital no Brasil ele fez uma aliança com o Bruno Piscinini e lançou produtos de copywriting produtos de marketing digital vendas online e aí ele conseguiu o que? construir outro negócio onde ele faturou bastante também nos lançamentos que ele fez com o Piscinini então ele criou três negócios seguindo exatamente a mesma estratégia só mudou o público só mudou a roupagem mas a ideia mas o caminho foi exatamente o mesmo então se for perceber ele se tornou ele dominou tanto essa questão dessa rota desse mapa vermelho que qualquer coisa que ele lança em qualquer segmento ele faz dar certo por quê? porque o problema não é o produto não é nada disso ele conseguiu acertar na oferta no tráfego exatamente na estratégia e como a estratégia funciona para qualquer produto funciona para qualquer coisa que ele lança eu também tenho tentado cada vez mais diversificar tanto que recentemente sem ser autoridade nem nada eu lancei um produto de suplementação esportiva que também vendeu vários então olha que louco até foi legal esse projeto porque eu pude testar isso eu fiz uma página de vendas usando o copy que é o que eu sei fazer e vendeu e aí a gente vai relançar depois também com outros produtos fitness e eu vou passar a trabalhar também com vários nichos por quê? porque depois que você domina a estratégia você pode lançar qualquer coisa não importa porque o que faz dar certo é justamente a rota se você executa bem a rota você consegue vender qualquer coisa então você pode replicar tudo o que você está vendo aqui para projetos próprios ou então você pode começar a lançar projetos de terceiros que é o que acontece muito com agências de lançamento que aí você não tem limite você pode trabalhar com vários clientes vários nichos vários mercados fazendo o que você sabe fazer que você aprendeu aqui combinado? então é isso bola para frente aí bora trabalhar para cada vez mais faturar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor Palange seja bem-vindo a nossa última aula muito obrigado por você ter ficado até aqui muito obrigado por ter assistido tudo espero que você tenha anotado todas as perguntas que você tem para fazer para você tirar suas dúvidas tenha anotado tudo que você aprendeu de bom para você conseguir aplicar aí nos seus negócios que enfim você tenha aproveitado cada minuto aqui para você transformar esse tempo que a gente ficou junto em dinheiro no seu bolso que é isso que eu quero ok? eu quero que você realmente tenha sucesso porque você também tendo sucesso eu tenho sucesso e a gente cresce junto combinado? bom quais são os próximos passos para você escalar seu produto? a partir de agora você tem um mundo aí de opções você pode começar a estudar mais tráfego para você começar a se especializar mais em tráfego e assim você trazer mais gente qualificada para as suas ofertas você pode trabalhar se especializar mais em copy como eu fiz para você conseguir melhorar cada vez mais a sua conversão por meio dos textos escrever páginas de vendas mais persuasivas roteiros de vendas mais convincentes então é uma forma de você estar cada vez mais melhorando os processos dessa rota que você está utilizando também tem a capacidade tem a possibilidade de você cada vez mais investir em conteúdo você investir em autoridade para você conseguir cada vez mais consolidar a sua marca e assim você crescer as vendas aumentar a conversão do seu produto porque pensa comigo uma coisa é eu falar alguma coisa as pessoas acreditarem uma coisa é a Ivete Sangalo falar e as pessoas vão acreditar muito mais por quê? porque a Ivete Sangalo é uma figura que tem muita credibilidade então à medida que você for também aumentando sua credibilidade você aumenta também sua conversão então você tem diversos caminhos você pode melhorar o tráfego melhorar a copy você pode melhorar sua credibilidade sua autoridade para você conseguir converter mais fácil ou ainda você pode fazer o que? você pode utilizar mais rotas para conseguir melhorar as vendas ou você pode lançar mais produtos para você cada vez mais colocar ofertas no seu funil ou ainda você pode focar cada vez mais em assinatura para você criar uma recorrência e assim você criar um negócio com valuation ainda mais alto os caminhos são diversos é tudo questão de você sentar analisar dois pontos quais são os pontos? um o que você gosta de fazer o que você tem tido mais prazer o que você viu que é o seu diferencial o que você tem mais capacidade de evoluir e dois o que o seu projeto precisa onde você quer chegar para você conseguir focar mais naquilo que precisa ser feito então assim bom eu percebi que eu tenho facilidade com tráfego e eu quero que o meu projeto alcance mais milhões de pessoas então o que eu preciso fazer para conseguir chegar nesses pontos nesses objetivos onde eu preciso investir mais onde eu preciso me dedicar o que eu preciso consertar nos meus processos e isso é um pouquinho por vez a cada dia porque aí você vai afinando a máquina e cada vez mais tendo resultados incríveis fechou? então é isso aí tenho mais possibilidades a gente pode continuar junto a gente pode ir para a copy e na copy você cada vez mais estudar sobre copywriting e assim você melhorar a conversão você pode adquirir o meu livro eu não sei se você já tem porque aí também você vai aprender mais sobre copywriting ou ainda se quiser aprofundar mais sobre criação e lançamento de infoprodutos pode assistir a CL8 também e aí você vai cada vez mais entender mais sobre os processos a gente pode continuar junto de diversas formas no meu instagram também arroba falando de victor e assim cada vez mais aprendendo comigo e a gente trocando figurinhas nessa nossa caminhada a cada dia mais sucesso e mais e mais sensação também de felicidade de preenchimento enfim cada vez mais a gente atuar na nossa missão nosso trabalho naquilo que a gente está se propondo a fazer todos os dias qualquer dúvida é só me chamar estou à disposição um forte abraço e a gente se vê então numa próxima oportunidade muito sucesso para você um forte abraço e até lá tchau tchau